Vocês estão ao vivo, pode iniciar. Ok, obrigado. Bom, faltam ainda alguns minutinhos para as quatro horas, então eu vou esperando mais alguns minutos até entrar as pessoas para começar a assistir. Obrigado. Obrigado. Bom, bem-vindo, todo mundo está entrando, estou vendo que tem gente entrando ainda. Esperado às quatro horas. Para dar início ao curso. Obrigado. Ah, Matheus, só uma coisa. Se por acaso eu tiver algum problema de conexão, se cair, travar, alguma coisa assim, aí pode me ligar ou entrar em contato com o meu pelo WhatsApp, eu estou com o celular aqui do lado. E ele está no 4G, justamente para se der algum problema com a rede, ainda estar acessível. No princípio, você mesmo, pelo mesmo link que você acessou agora, você clica, você retorna à reunião. Sim, sim. Aí eu também aviso a todos os participantes que teve o inconveniente técnico e você volta. O meu bem, eu não percebi que isso tem acontecido. Não, eu te aviso no WhatsApp, mas sem problema. Sem problema. Se você não perceber, rapidamente eu te aviso no WhatsApp. Beleza? Beleza, obrigado. Obrigado, Adam. Obrigado, Adam. Obrigado, Adam. Bom, agora deu quatro horas, então vou começar a falar aqui. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Vi que vários deram já boa tarde no chat. Então, boa tarde a todos que estão presentes. Em primeiro lugar, bem-vindos ao curso de Introdução à Física Atômica. E, antes de mais nada, vou me apresentar brevemente, porque a maioria daqui naturalmente não me conhece. Eu sou... Bom, meu nome é Lucas Sigur. Pode me chamar de Lucas. E eu sou professor da UF, na Universidade Federal Fluminense. Já tenho agora mais sete anos. Eu fui formado, na verdade, meu doutorado foi na PUC, em uma área completamente diferente de Física Atômica. Meu doutorado foi em Física Estatística Teórica. Mas, durante o meu doutorado, me foi oferecida oportunidade de trabalhar na montagem de um laboratório do zero na UFRJ. E acabou que... De Física Atômica. Por conta de um contato que eu tinha, uma experiência prévia no mestrado com uma parte de instrumentação no laboratório. E aí, eu acabei migrando para a área de Física Atômica. Meio que, por conta disso, me apaixonei pela área quando comecei a trabalhar com ela. Estava num projeto paralelo do meu doutorado e acabou virando meu projeto de vida depois. Então, passei um tempo no laboratório da UFRJ também. E agora, estou no processo, inclusive, de montar um laboratório de Física Atômica na UFRJ. Então, infelizmente, no momento atual, não tem como ainda fazer convites muito formais, mas já deixo o convite a todos para conhecer essas instalações também, quando for possível. E aí, agora, falar um pouco sobre a Física Atômica. O que vai ser essa ideia desse minicurso? Esse minicurso, na verdade, ele é algo razoavelmente ambicioso, no sentido de que a Física Atômica é uma área meio que muito vasta da Física, da Ciência. Antes de mais nada também, qualquer um que queira fazer perguntas, nós temos o Q&A, o Question & Answer, para vocês postarem perguntas. Se quiser usar pelo chat também, fique à vontade. Eu vou procurar ficar prestando atenção, para não deixar passar muito, mas podem fazer perguntas ao longo da apresentação, à vontade, não incomodo. Em nada, na verdade, eu gosto de ser interrompido e tirar essas dúvidas que vão aparecendo. E, de qualquer forma, a minha ideia também é sempre, no fim, dar um tempinho para se alguém quiser também debater alguma coisa. Então, fique à vontade. Inclusive, para me avisar se estiver falando rapidamente, eu tenho esse defeito, às vezes, quando eu me empolgo, de começar a falar rápido demais, a Física Atômica geralmente me empolga. Mas, voltando. Então, a grande questão da Física Atômica, no caso, é uma área extremamente vasta. Na verdade, era o berço da mecânica quântica, junto com os experimentos que foram feitos com luz, no século XIX, e a própria interação da luz com a matéria. E ela tem uma gama enorme de aplicações e coisas que a gente pode falar e discutir aqui. Então, eu optei por fazer, por diagramar esse minicurso, ao longo das cinco aulas, da seguinte forma. Vou fazer uma introdução, um histórico do átomo, um conceito do átomo. São coisas, na verdade, razoavelmente básicas. Eu imagino que a maioria que, inclusive, já tenha visto de alguma forma. Mas eu vou chamar atenção para alguns detalhes específicos para fazer a ponte com o átomo de hidrogênio. Em particular, o átomo de hidrogênio, eu sei que é um tópico dos cursos de mecânica quântica, da graduação. Mas eu vou dar um enfoque razoavelmente diferente nessa abordagem para direcionar para o assunto da segunda aula, que são os átomos de mais elétrons. Mais do que um. A grande questão do átomo de hidrogênio é ter um elétron só. Quando a gente põe mais um elétron, já começa a complicar a vida. E, na verdade, quando a gente coloca átomos de dois ou muitos elétrons, porque qualquer coisa mais que dois já são muitos elétrons para a gente. Então, falar um pouco desse mundo quando a gente introduz mais elétrons, que, na verdade, é o ponto fundamental onde a gente deixa o curso de mecânica quântica, onde as coisas são todas exatas, analíticas, dão certo, e vai para o mundo real, que é o mundo das aproximações. A gente tem que começar a escolher aproximações e fazer. Aí, na terceira aula, eu vou falar de moléculas, como dois átomos se juntam, dois ou mais átomos, mas se juntam para formar moléculas, que é basicamente a matéria, como a gente já conhece, é formada por moléculas. E mostrar, inclusive, tanto conceitualmente quanto ilustrativamente, vários efeitos que aparecem, super interessantes, que são descritos pela física tônica, de modo geral. Na quarta aula, eu vou entrar um pouco para as técnicas experimentais, porque eu falo muito da parte conceitual e teórica da formulação dos modelos que nós temos para descrever átomos e moléculas. Depois, eu vou para a técnica experimental, que, na verdade, é o que guia esses modelos todos. A física atômica surgiu eminentemente da parte experimental. A gente vai ver que todos os modelos são extremamente complicados, então, a gente precisa de guias para as aproximações que a gente tem que fazer. Esses guias são os dados experimentais. E, por fim, na última aula, eu vou mergulhar nas diferentes aplicações possíveis. E, claro, que eu não vou conseguir exaurir todas elas, não vou conseguir dar conta de todas as técnicas experimentais, de todas as aplicações possíveis, mas vou dar uma pincelada em várias, bem diferentes, que eu acho superinteressantes. Só para a gente já ter uma pequena motivação inicial, muito de pesquisa de física atômica, ou, pelo menos assim, muito de diversas áreas de fronteira, tanto da física física quanto áreas mais interdisciplinares, usa toda a teoria e dados de física atômica e colisões atômicas para a descrição. Exemplos disso são as atmosferas planetárias, caudas de cometa, os gelos astrofísicos, os meios interestelares, e coisa que mais dá Terra, plasmas, radioterapia. Todos esses sistemas são, na verdade, sistemas onde a gente tem interação de alguma espécie de radiação partícula com sistemas atômicos e moleculares. E aí a gente precisa tentar entender, pontificar essas coisas para poder ter uma descrição melhor, tanto da atmosfera de planetas, observações de sondas, quanto processos como radioterapia, terapias contra câncer que a gente usa hoje em dia. Então, esse vai ser o panorama geral do minicurso. Em particular, na aula de hoje, na aula de amanhã, eu vou dar uma pequena base teórica, mas sem resolver muito as contas, porque os cálculos são realmente muito extensos. Em muitos casos, eles são razoavelmente trabalhosos, são coisas de algumas aulas de um curso tradicional. E nós aqui não temos tempo, e eu acho que o objetivo do curso também não é esse, é muito mais apresentar a área como um todo, e a pesquisa nela, do que realmente fazer todos os cálculos. Mas então eu vou deixar indicado, vou ver o conceito por trás das equações, de onde a gente parte, onde chega e o que a gente pode interpretar daí. Mas, de qualquer forma, algumas das passagens principais que eu vou pular, eu vou deixar com material suplementar na página do curso mesmo. Então, quem quiser, tiver interesse depois em ver como os cálculos são feitos, o passo a passo dessas contas, vão ter como acessar isso lá na página. Eu vou colocar isso hoje mesmo, depois da aula de hoje, lá na página do curso. E fica para vocês depois, para depois consultar, caso tenha interesse. Tá bom? Então, infelizmente, não estamos no presencial, então eu não consigo ver as reações de vocês, obviamente. Mas, qualquer coisa, por favor, podem fazer perguntas e comentários. Eu vou tentando ler e responder à medida que eu for. Passando aqui. Então, vamos começar. Primeira coisa, o histórico do átomo. Vamos ver um pouco como é que a gente chegou na descrição atômica que nós temos hoje. Eu vou falar aqui, super rápido, mas só para a gente ter esse panorama geral na cabeça. História do átomo, na verdade, é uma história muito antiga. Ela começa com filósofos gregos, em particular, Demócrito, Leócito, nos séculos 4 a.C., mais ou menos, onde nós tínhamos a ideia de que os gregos lidavam muito com essas ideias de tentando entender a ciência, a astronomia, tentando quantificar as coisas. Temos também, obviamente, no extremo oriente, a China também, é um berço de muito da cultura sobre a ciência física, como a gente conhece hoje. Mas a gente pega os gregos como exemplo para a cultura. Nossa cultura ocidental acabou que foi sobreviveu de uma forma mais documentada, mais próxima da gente. E aí, a ideia, para eles, trabalhou muito em conceito, vários conceitos matemáticos, inclusive o conceito infinito, que é um conceito muito difícil. E divisões infinitas, como dividir infinitamente alguma coisa até chegar no teu paradoxo xenônomo, tem um monte de ideias debatidas entre filósofos gregos nessa época. Em particular, Demócrito foi um que tentou aplicar isso na matéria, nessas ideias, a matéria como a gente conhece. Então, a ideia dele é que, bom, eu posso pegar um pedaço de madeira, quebrá-lo, dividir em dois. Posso pegar um desses pedaços, dividir novamente, dividir novamente, dividir novamente. E aí, chegou-se, ele elaborou que, como a matéria, a gente não poderia desintegrar completamente, não poderia virar nada, deveria chegar um momento onde eu chegaria um limite nessas subsequentes divisões. Deveria chegar a um componente da matéria que não seria mais divisível. E é isso, esse componente idealizado por ele, ele deu o nome de átomo. Átomo, vem do grego, que não se pode dividir. E aí, o próximo conceito relacionado com átomos ou a física atômica que nós encontramos, surgiu mais dois mil anos depois com o Dalton, que, através de uma série de experimentos, conseguiu perceber a resistência de diferentes elementos químicos. Ou seja, ele conseguiu perceber, vendo a absorção de diferentes gases em água e como as moléculas acabavam se dividindo posteriormente, que a matéria, como a gente conhece, na verdade, ela funciona a partir de pequenas pecinhas diferentes entre si. Não são peças de Lego que a gente junta para formar alguma coisa maior. E essas diferentes peças entre si ele deu o nome de elementos químicos. Ele conseguiu reconhecer várias delas, montou tabelas de elementos químicos, o primeiro a fazer isso. O Dalton também, por curiosidade, ele foi uma das pessoas que começou a pesquisar o... Você não conseguir enxergar cores de forma abrangente, como a média das pessoas conseguiria, e o nome daltonismo, ele era daltonico, o irmão dele também. Mas aí tem essa identificação que, na verdade, a matéria é composta de elementos diferentes que, ao se juntar, formam substâncias materiais diferentes. o próximo passo nessa... Bom, tem vários passos aí, que eu estou pulando alguns, estou pegando só os essenciais, vem o experimento do Thomson. O Thomson faz uma série de experimentos com catodos e anodos, uma diferença de potencial entre eles, e que ele produzia raios que saíam do catodo para anodos, cargas elétricas, raios catódicos, como ele chamava na época, mas as pessoas não tinham ainda essa percepção do que era, exatamente, a carga elétrica, de onde vinha a carga elétrica, em particular, os elétrons, que era o que ele media na descarga, e percebeu, aplicando campos elétricos e campos magnéticos através de ímãs, que ele conseguia desviar esses raios catódicos, promover desvios nele, e que ele chamava massa, e era uma massa 1.800 vezes, aproximadamente, menor que a massa do hidrogênio, que era o menor, o mais leve dos elementos químicos conhecidos. Então, primeiro, ele percebeu que existia alguma coisa menor que o átomo, primeira coisa, e segundo, que ele conseguia arrancar essa coisa de materiais, ou seja, ele, de alguma forma, o material composto por átomos, ele conseguia dividir arrancando elétrons dele. E aí, o nome elétron veio depois, o nome elétron, na verdade, vem de elétron, que é do grego também, e o Thompson propôs um modelo no qual, então o átomo é aquela bolinha, aquela pecinha lá de levo, mas era uma bolinha onde os elétrons ficavam encrustados nele. Esse modelo ganhou o nome coloquial de pudim de passas, pudim de ameixas, uma iguaria típica da Inglaterra, e, na verdade, um pudim com ameixas encrustadas nele. então, a ideia é que os elétrons teriam, teriam essas ameixas do pudim e, ao fornecer energia de alguma forma, na diferença de potencial elétrico que ele aplicava lá, você conseguia arrancar essas ameixas, os elétrons, do átomo. Pois bem, isso é uma série de experimentos que ele fez, o Krux, antes dele, ele tinha feito vários experimentos também. E aí, em 1905, nós temos o Einstein, que todos nós, hoje em dia, muito associado à relatividade, obviamente, mas ele ganhou o prêmio Nobel dele pelo efeito fotoelétrico e contribuições à mecânica quântica, que são fenômenos, ganhou em 1921, fenômenos que têm muito a ver com essa descrição do átomo, em particular. Uma série de experimentos feitos previamente, o Einstein era um físico teórico, não experimental, mas uma série de experimentos feitos previamente indicava que, ao se jogar luz em determinadas, em um catodo, ou seja, em vez de botar uma diferença de potencial como o Thomson tinha feito, você colocasse, basicamente, luz incidindo sobre a superfície metálica do catodo, você conseguia arrancar elétrons que iriam viajar até o anudo, uma diferença de potencial mínima ali, não suficiente para dar descarga. e as pessoas não conseguiam explicar isso direito, porque, além de luz e matéria estarem correlacionadas, a gente conhece isso bem hoje, mas as pessoas não conseguiam ainda quantificar isso, não exatamente entendiam qual a explicação para isso, tinham vários fenômenos peculiares. Você variava a frequência da luz, a cor da luz, e você produzia elétrons mais rápidos ou mais lentos. Você mudava muito a frequência e você parava de produzir elétrons. Você aumentava a intensidade da luz, que não tem a ver com a frequência, mas as pessoas achavam que a intensidade tinha mais a ver com a energia do que a frequência, e você produzia mais elétrons, mas com a mesma velocidade. Aumentar a intensidade não aumentava a velocidade dos elétrons que eram arrancados do material. E o Einstein explicou tudo isso, usando o conceito desenvolvido por Planck alguns anos antes, com a ideia do quanto de luz, que o fóton se comportava não apenas como onda, mas também como partícula, transferindo a energia de um quanto, de um pacotinho de luz, essa partícula de luz. Essa energia era proporcional à frequência na formulação do Einstein. E aí, como ele é proporcional à frequência, você muda a frequência da luz, o fóton tinha mais ou menos energia. Explicava porque o elétron saía com mais ou menos energia cinética. Ao ser absorvido, ele transferia toda aquela energia para o átomo do material e podia arrancar um elétron dele. Mais fótons, ou seja, uma luz mais intensa, produziria mais elétrons porque teria mais quantas de luz que poderiam interagir com diferentes átomos do material, arrancando mais elétrons para fora. Então, essa ideia surgiu e ela se torna crucial depois para a nossa descrição do átomo, até por questões que não foram observadas já antes, que eu vou descrever daqui a pouco também. E o próximo passo vem com o Rutherford, com seus alunos, Geiger e Marsden, Geiger do contador Geiger que a gente conhece hoje em dia, que mede radiação, Marsden, que depois veio também a ganhar o Prêmio Nobel. Rutherford, eu acho um dos caras mais geniais da história da física, é um cara que, bom, filho de fazendeiro neozelandês, foi estudar com Thompson, não apenas ganhou o Prêmio Nobel, antes de fazer a coisa pela qual ele ficou mais famoso, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1905, por contribuição na Química, não na Física, mas por trabalhos que ele desenvolveu com elementos radioativos, e em 1909 ele observa o que foi uma revolução na ciência, na filosofia, em diversos campos, que foi, eu vou descrever nos próximos slides, eu vou terminar essa história para quem antes fazer isso, um novo modelo atômico com o núcleo e os elétrons em volta. Só um parênteses sobre o Rutherford, o quão genial ele era, além disso, ele também observou o próton, postulou que existiria o nêutron, que só foi medido em 1932, e ele ainda trabalhou, orientou, patrocinou outros 11 prêmios Nobel, além dele, então é uma pessoa diferente mesmo. E, a partir do modelo de Rutherford, em 1913, o Bohr propõe o modelo do átomo de Bohr com a ideia de órbitas eletrônicas bem definidas. Então, vou falar um pouquinho disso nos próximos 15, 20 minutos, antes de nós entrarmos na descrição mais quantitativa do átomo mesmo. Por que isso? Porque é importante alguns pontos em particular que eu vou chamar atenção à medida que a gente for passando aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, 1919. O Rutherford, aluno do Thompson, como eu falei, neozelandês, ele observa, seus alunos observam, e ele depois cria o modelo em cima, um experimento onde nós tínhamos uma fonte radioativa de partículas alfa, isso aqui representa uma blindagem de chumbo para evitar que fosse jogada radiação para outro lugar, ele queria incidir sobre uma lâmina de ouro, uma folha muito fina de ouro, para que esses blocos de chumbo são só para blindar e fazer um feixe bem colimado. E, o que ele esperava observar no anteparo depois, no detetor, seriam pequenos desvios e não grandes desvios. Mas ele observou grandes desvios. Então, por que ele esperava pequenos desvios e por que ele observou grandes desvios e por que isso foi importante? Se o átomo fosse como o Thompson havia sugerido em primeiro lugar, ou seja, uma bola com os elétrons, as cargas negativas incrustadas nele, uma partícula alfa, com uma partícula com duas cargas positivas, o núcleo do átomo de L, ela não seria retroespalhada, não seria espalhada em grandes desvios. Por que? Bom, em primeiro lugar, os átomos eram neutros, são neutros, as pessoas sabiam disso. Se nós temos uma bola com cargas negativas, os elétrons, incrustadas nela, então, esta bola, esta massa onde os elétrons estão incrustados, ela tinha que ser positiva, com a mesma carga equivalente, estes elétrons estão aqui, de forma ao total, o balanço total ser neutro, essa carga zero. Mas se esse fosse o caso, quando jogasse alguma coisa positiva, carregada positivamente num átomo desses, ela podia, dependendo da região que ele encontrasse ou passasse mais perto do nosso átomo, se fosse numa região mais lisa ou mais incrustada lá dos elétrons, dependendo de como você imagine essa construção, ele seria a carga positiva se ele passasse mais perto de onde estão as cargas positivas, seria defletido minimamente, mas ter um cargas negativas em volta que puxaria também, balancearia um pouco isso. Ou se ele passa mais perto dos elétrons, ele seria atraído, mas teria também a massa positiva que meio que balançaria. Então, seria um pequeno desvio, seria um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não teria nada muito significativo. Mas o que o Rutherford observou era que as partículas alfa praticamente voltavam a 180 graus, não todas, era raro isso acontecer, mas algumas delas eram retroespalhadas, como a gente chama, espalhadas para trás, em ângulos enormes, quase 180 graus. O próprio Rutherford comentou que foi a coisa mais surpreendente da vida dele, era como se ele tivesse jogado uma bala de canhão numa folha de papel e a bala voltasse. Qual foi a ideia, de fato, genial para a época, principalmente, óbvio, do Rutherford para tentar explicar isso? Bom, essa configuração assim, tão isotrópica, não pode ser verdade. Então, o que nós podemos, para explicar uma partícula alfa carregada, possivelmente, que vem com uma certa velocidade, diminuir a sua velocidade, parar e ser jogada de volta para trás, era apenas se a carga do nosso átomo de ouro, que é 79, se não me engano, o número atômico do ouro, tivesse a carga positiva toda concentrada numa região muito pequena do espaço, que ele chamou de núcleo, e os elétrons não estivessem ali, elas estão espalhadas em volta, espalhadas o suficiente para não atrair tanto o núcleo, fazer com que o potencial que essa partícula alfa enxergasse fosse basicamente esse potencial quase despido do núcleo, com o elétron aqui e ali passando perto, mas potencial muito maior do núcleo para o ponto de frear e jogar de volta aquela repulsão colombiana. Primeiro, filosoficamente, isso é uma implicação realmente bizarra para a ciência, porque de repente a maior parte da matéria é espaço vazio, na verdade, o átomo é espaço vazio, então trabalhar com essa ideia de vazio, de vácuo, é uma coisa razoavelmente complicada do ponto de vista filosófico mesmo, sem piada. E, por outro lado, você tem uma mudança de paradigmas brutal, você tem a carga positiva concentrada e os elétrons espalhados ao redor. Primeira ideia é que fosse quase um sistema planetário, uma equivalência com o sistema planetário, onde o núcleo fosse o Sol e os elétrons fossem os planetas ao redor. Não, obviamente, não é isso. Mas, isso foi, como eu falei, uma mudança de paradigma, mas tinha uns problemas aí. Primeiro, muita gente cogitou que era impossível ter tanto espaço vazio na matéria, mas isso não era algo que fisicamente fosse, assim, não tinha nenhum embasamento físico para não poder ter vazio. Segundo, pessoas imaginaram que os elétrons ou as partículas do núcleo, vamos chamar de próton já, eles iriam se repelir mutuamente, iriam se ejetar mutuamente. Não é isso que acontece. O potencial do núcleo, que é um potencial colombiano, um potencial central, ele é suficientemente alto para manter esses elétrons à sua volta. Como? Vamos ver. E o núcleo, ele se mantém coeso não por conta, não desprezando a repulsão colombiana, ela existe, mas porque existe uma interação ainda mais forte que a colombiana, que mantém as partículas do núcleo coesas, que é a força forte. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a gente entra na área da física nuclear, mas é uma das quatro interações fundamentais da natureza e é a que mantém os núcleos. Os prótons e os nêutrons têm essa interação devida às partículas que tem dentro dos seus interiores, que são as partículas elementares, os quartos. Então, essa era uma outra razão que deram, mas que depois foi, na verdade, mostrou-se que era assim mesmo e as pessoas depois entenderam o que mantinha as partículas do núcleo Unidas. E, por fim, uma outra razão que deram, e essa razão de fato, Rutherford não tinha nenhuma explicação, nem ninguém na época tinha uma explicação para isso, é uma um pouco mais complicada. As pessoas, as equações de Maxwell já estavam conhecidas, já tinha agora meio século nessa altura, e as pessoas sabiam que uma carga acelerada ela emite radiação. Não precisa entrar no detalhe aqui do porquê, mas uma carga acelerada emite radiação. Se uma carga acelerada emite radiação, se nada está fornecendo energia para ela, ela vai perder energia. E aí, o problema disso é que elétrons girando, eles têm aceleração, naturalmente. E aí, com isso, eles eventualmente iriam perder energia, perder energia e colapsar no núcleo. E aí, a física clássica ela prevê que os átomos seriam estáveis. Então, o modelo de Coutefor explica o retroespalhamento, postula a existência do núcleo, mostra então que é o modelo que passou a ser vigente, o núcleo, ele estava completamente correto, mas ainda existiam implicações aqui que as pessoas não sabiam explicar, como que os átomos seriam estáveis se os elétrons em princípio estariam acelerados caso estivessem girando em torno do núcleo, eles perderiam energia e colapsariam. Então, há um problema sério aí. E aí, há uma outra particularidade que o Bohr conseguiu juntar, ainda que fazendo as coisas meio na marra e sem explicação para algumas delas, ou para várias delas no primeiro momento. Ele juntou esta questão das órbitas eletrônicas instáveis, juntou o modelo do Rutherford com o núcleo e os elétrons espalhados em volta e juntou uma outra grande questão do século XIX de interação de luz e matéria que as pessoas não conseguiam entender. Elas observavam, mas não conseguiam entender. E, para isso, primeiro eu faço uma volta gigante aqui, no século XVII ainda, ou início do século XVIII, o Newton publica seu livro Optics, em 1704, então já inicio em século XVIII, mas falando justamente dos experimentos dele com luz, justamente a separação do espectro da luz branca no espectro de cores do visível. Vi que tem uma pergunta aqui. Arnaldo, posso? Posso sim. Eu falei no começo, não sei se estavam todos para eles ainda, que eu vou colocar, não em particular dessa primeira parte, mas várias contas que eu vou deixar indicadas porque nós não temos tempo e acho que no objetivo do curso é fazer um monte de contas aqui, mas várias delas em matérias suplementares que eu vou colocar organizadinhos em PDFs ou slides, mas só aqui em versão PDF, no próprio da página do curso ao final dessa aula. Quando acabar a aula, eu vou aproveitar e vou colocar tanto a apresentação de hoje, que vocês estão vendo aqui, quanto esse material suplementar lá. E aí eu posso colocar depois o material para vocês darem uma olhada nessa parte da carga acelerada, porque que ela emite radiação. tá bom? Mas assim, outra coisa também, só um parêntese. Eu posso também pedir para você esperar até quinta-feira, porque quinta-feira quando eu falar de técnicas experimentais eu vou falar de instalações como o síncroton, por exemplo, e com isso a gente pode a ideia da radiação síncroton e do... Então segura um pouquinho, vamos esperar até quinta-feira eu abordo essa questão, porque é isso, você tem alguns tipos de experimentos que nós fazemos, envolvem, e o Brasil tem um síncroton agora de primeira linha, um síncroton gigante que é o Sirius, que entrou em operação no final do ano passado, então está agora aceitando pedido de proposta, vou falar dele na quinta-feira, e ele usa justamente essa propriedade de cargas celeradas emitirem radiação para produzir os feixes de fótons que as pessoas trabalham lá. Então eu falo com... Eu vou falar disso na quinta-feira e caso aí continue não ficando claro, aí eu já coloco para vocês. Colocar os slides da aula de amanhã no final desta aula. No final desta aula, não, mas amanhã de manhã eu posso, porque ainda quero dar uma olhada, vai depender de até onde eu chegar na aula de hoje para adaptar os slides da aula de amanhã. Então eu vou fazer isso hoje à noite, mas amanhã de manhã eu coloco, tá bom? Eu que agradeço, podem fazer perguntas à vontade. Mas, enfim, voltando então ao Newton, ao que todos nós vimos alguma vez nas nossas vidas, a luz branca sendo espalhada, sendo refratada, no caso aqui, no prisma, em suas componentes. Oh, meu Deus, então a luz branca é a soma de todas as outras cores. A gente não entende exatamente o que eram cores na época, tem vários trabalhos super interessantes no meio do caminho, que eu não vou ter tempo de falar aqui, incluindo trabalhos do Goethe, que fez experimentos, Goethe, o dramaturgo alemão, autor de Fausto, Werther, que fez trabalhos, experimentos, propriamente dito, com feixes luminosos e prismas também, e feixes sombras também. É um trabalho super interessante e inspirou muita gente, incluindo o Heisenberg. Mas, enfim, desviei aqui, eu vou voltar. mas por que isso aqui é importante porque isso aqui é interessante? Bom, luz branca, luz que vem do sol, luz das nossas lâmpadas, que obviamente a gente não tinha na época, você pode decompor ela, usando um prisma, um anteparo, um ambiente escuro, você não pode deixar a luz de fora entrar porque só vai misturar, então, você tem, você pode decompor ela em todas as cores do espectro. E aí algumas pessoas começaram a fazer outros experimentos com isso, e, em particular, em 1814, von Fraunhofer, ele faz isso observando a luz do sol num experimento super bodoso, super difícil de montar, com uma sucessão de prismas e câmaras obscuras para cortar o excesso de luz de fora, ter um feixe bem definido, ele separou a luz que vinha do sol. E o que ele observou é uma luz branca produzida aqui na Terra e ele observava um espectro contínuo do azul até o vermelho mais vivo. Aqui já estou botando, né, em anguston, os comprimentos de onda da luz, mesmo que, na época, ele não percebesse que isso era o comprimento de onda da luz. E aí o que ele observou que a luz que vinha do sol, ela tinha umas faixas, umas linhas pretas, umas ausências de luz no meio do espectro. E aí a pergunta é, por que isso acontecia? O Fonfow não sabia por que isso acontecia. Nunca, o Fonfow morreu sem saber por que isso acontecia. Mas ele identificou um total de 574 linhas que vinha do sol. Aqui eu estou mostrando apenas as mais, as mais marcantes, assim, as mais fáceis de ver. Mas ele identificou uma série de outras. Hoje em dia nós temos bem mais do que isso, inclusive já detectadas. E ele observou que se ele mirasse para Vênus, aquela, entre aspas, estrela, ele tinha um espectro igual ao do sol, com as mesmas sombras nas mesmas posições. Se ele mirasse para uma outra estrela, claro que Vênus não é uma estrela, mas para Sirius ele observava algo diferente disso aqui, não era igual ao do sol. Por que isso? Porque alguma propriedade de algo que estava acontecendo no sol. E Vênus, como reflete a luz do sol, a gente observava da mesma forma. por que isso acontecia? Pois é, não sabia-se. Mas aí, em 1859, Kirchhoff, da lei de Kirchhoff em dos circuitos, e o Bunsen, quem inventou o bico de Bunsen, da forma como a gente usa até hoje em laboratórios principalmente de química, o Kirchhoff e o Bunsen fizeram uma série de experimentos aquecendo gases e metais e observaram que diferentes elementos químicos, ou seja, diferentes materiais emitiam luzes muito bem definidas, isso aqui seria equivalente ao aspecto visível que eu mostrei no slide anterior, mas essas raias coloridas são particulares de cada elemento químico. Ou seja, cada elemento químico se você aquece, agora falando de água, se você fornece energia para o sistema, ele eventualmente começa a emitir luz em frequências ou comprimentos de onda muito, muito bem definidos. Por que isso acontecia? Também não tinha explicação nessa época, mas o que o Kirchhoff e o Bunsen perceberam é que se eles fizessem uma luz branca, aqui eu ilustro como a do sol, mas vamos pegar assim uma luz branca qualquer, uma luz produzida em fogo qualquer no laboratório, passa pelo material aquecido pelo bico de Bunsen e pelo prisma depois, eles observam um aspecto de absorção que é igual, é equivalente, mas o inverso da mesma coisa que eles observavam para simplesmente aquecer o material. aqueceram, digamos, um gás, um hidrogênio, um hélio, alguma coisa assim. Eles observavam determinadas frequências de luz, determinadas cores aparecendo. Se eles faziam uma luz atravessar o gás, eles observavam o espectro da luz inteira, a menos justamente dessas linhas que apareciam na emissão. Claro que eles não entenderam nada, mas por que isso é possível? Por que acontece? Hoje a gente sabe que na verdade você tem no aspecto de absorção que eu estou chamando aqui essas cores que até estão presentes, quer dizer, quando você põe um gás assim num ambiente mais geral, mas é uma aquisição tão baixa de intensidade que você vê o resto todo muito maior. Mas o fundamental é parte é absorvida, quando você tem o gás lá ele absorve aquelas cores, aquelas frequências específicas da luz e quando você dá energia ele emite aquelas frequências específicas da luz. E na verdade isso serviu para as pessoas começarem então a perceber do que o Sol é feito. Agora tem uma explicação um pouco mais formal aqui. O Sol, a fonte principal de luz do Sol são a série de reações nucleares que acontecem no seu interior e tem uma certa quantidade de partículas, de átomos que vão sendo expelidos para fora desse centro e criam meio que uma atmosfera solar, uma nuvem ali, nuvem entre aspas, ao redor do Sol de vários elementos químicos. Então o que acontece na verdade é que esta atmosfera solar ela absorve naquelas faixas específicas essa luz que engloba todo o espectro visível produzido no Sol originalmente. E aí ao absorver isso produz as linhas lá de Fraunhofer. Aqui tem, por exemplo, uma reprodução feita meio que numa aquarela das absorções da linha do sódio e as linhas do Fraunhofer. Aí, usando a ideia do Kirchhoff-Bunsen que cada elemento químico produz aquelas cores ou absorve aquelas cores muito específicas e é diferente para cada elemento químico, a gente pode, inclusive, começar a ver com a composição do Sol. Infelizmente, nessa figura aqui que eu achei para ilustrar para vocês, tem que procurar figuras que não têm direitos tutorais reservados, não tinha o hélio. Na verdade, o hélio foi detectado a primeira vez vindo do Sol. É por isso que deram o nome de hélio ao Sol. Hélio é o deus grego o equivalente ao Sol. Retratado ou não? É identificado como Sol. Então, esse elemento que ninguém conhecia deram o nome de hélio em homenagem ao deus grego. Mas, basicamente, quando você tem, de novo, lembrando que aqui são as linhas mais fortes, mas tem diversas outras presentes aqui que são muito penas para a gente observar aqui nessa figura, mas nós temos quem quiser depois procura linhas espectrais do Sol e põe o nome Fourier, porque um espectrômetro transformado de Fourier, você observa mais mil linhas, é uma imagem linda, não sei o que, é mais tende retollal. Vou botar aqui. Temos aí porcentagem de cada material por esse método? sim, mas não é uma medida extremamente precisa. Você consegue medir a passagem por conta da intensidade relativa, quando eu falei isso, é que tem linhas mais fracas e mais fortes, isso está relacionado de certa forma, não apenas com, porque tem outras questões aí que a gente vai ver, na verdade, o assunto que eu estou querendo puxar para o curso, justamente, a relação disso com os elementos químicos, porque cada átomo tem uma estrutura dessas diferentes de emissão e absorção de luz, e era algo que o Bohr tinha que levar em conta quando fez o modelo dele, então tem essas questões que a gente vai discutir ainda também, mas em princípio você consegue ter uma dimensão de porcentagem relativa de cada um baseado no espectro que eu tenho, e inclusive muito de espectroscopia que é feito hoje ainda para tentar identificar elementos de estrelas, em parte usam técnicas parecidas com essa, e aí a gente pode ter uma assinatura então identificar do que o Sol é feito baseado nisso, só que as pessoas começaram a fazer isso sem entender a razão por trás dos elementos químicos que tem essa assinatura, viram que tinha, mas o porquê atrás disso não era ainda o conhecido, e aí o Bohr veio com o seu modelo atômico, está aqui ilustrado de uma forma ultra simples, que dava conta de todas as questões, o que ele falou? Bom, temos o núcleo, agora prótons e nêutrons já sabemos, pessoas estavam pensando sobre a constituição do núcleo ainda, mas tem um núcleo positivo, a gente vai ver que fundamentalmente a física atômica está relacionada com os elétrons, não com o núcleo, porque as ordens de grandeza são, bom, tem seis ordens de grandeza de diferença de um para o outro, a ordem de grandeza dos elétrons está da ordem de elétron-volt, essa é uma unidade medida que a gente vai usar muito no curso, a conversão para joule é fácil de encontrar em qualquer lugar, mas é basicamente, conceitualmente falando, elétron-volt é a energia que um elétron ganha ao acelerar uma diferença potencial de um volt, daí o nome é elétron-volt, em física atômica é a unidade padrão que a gente usa para tudo praticamente, em física nuclear também, só que enquanto na física atômica a gente está lidando com coisas da ordem de grandeza de elétron-volt, na física nuclear está de mega elétron-volt, então tem 10 a 6 de diferença aí, assim como as dimensões do núcleo para a dimensão do átomo, também é tipo 10 a 6, uma logica que muita gente faz sempre, eu uso ela porque, metaforicamente é boa, na verdade, por isso que as pessoas usam, mas ela não é precisa, nas dimensões, é se a gente pensasse no átomo como sendo o maracanã, tendo as dimensões do maracanã, o núcleo atômico seria menor do que aquela bolinha lá onde a gente põe a bola para iniciar a partida, e os elétrons estariam além das arquibancadas, então, eu tenho uma ideia da dimensão do tamanho do núcleo para o átomo e do tamanho do espaço vazio, que o átomo, na verdade, comporta, mas então ele pensou no núcleo, os elétrons estão em volta, mas os elétrons não podem estar em qualquer órbita, os elétrons têm que estar em órbitas muito bem definidas, senão eles não existem, senão eles são instáveis, aí eles vão decair lá como na figurinha que eu mostrei lá antes, da morte espiral do elétron lá atrás. De onde é que ele tirou isso? Do bolso, ele não tinha nenhuma base física científica para postular isso, mas ele postulou que isso era nunca a forma de dar conta de tudo isso que eles estavam vendo. Então, existem órbitas que, por alguma razão, elas são estáveis. Essas órbitas têm valores específicos de energia que são diferentes para cada átomo. Se são diferentes para cada átomo, a gente junta agora a questão dos espectros de luz com o efeito fotoelétrico. Então, quando a luz de uma determinada frequência atinge o átomo, ele pode levar o elétron de uma órbita com uma energia X para uma órbita com energia Y. Ou seja, o átomo absorve aquela energia do fóton e muda a configuração eletrônica. O elétron sai de uma órbita para outra. As órbitas internas são menos energéticas, as de fora são mais energéticas. Então, se ele ganha energia, o elétron vai para uma outra órbita. A pergunta do Arnaldo é excelente, na verdade. Eu vou falar dela já já, só acabar de falar aqui da questão do átomo em si. Então, ao absorver um fóton de uma determinada frequência, ou seja, de uma determinada cor, isso explicaria o aspecto de absorção. de uma determinada cor, você também acaba produzindo uma mudança de energia, uma configuração eletrônica do átomo. Isso é possível se você pode transferir o elétron de uma órbita para outra. E uma outra suposição que o Bohr fez, isso aí já baseado em outros conceitos, se não for uma ideia dele, mas é que a natureza tem sempre a minimizar a energia dos seus sistemas. Isso vem da termodinâmica, vem da entropia, vem da estatística. E por que isso acontece? Bom, a explicação é, se eu tenho um átomo solto no espaço, não faço nada com ele, se ele está em um estado de energia mais alta, ele pode baixar o seu estado, e aí vem a postulação do Bohr, jogando fora a energia na forma de um fóton. Se ele está em um estado fundamental, como a gente chama, os elétrons no estado de mais baixa energia, se eu não dou energia para ele, ele não vai sair dali. Então, um estado pode ir para o outro sozinho, mas do outro estado ele não pode ir para o um sozinho. Do excitado ele pode ir para o fundamental, mas do fundamental ele não pode ir para o excitado sem influência de alguma coisa externa. E se ele pode se des-excitar, jogando fora a energia na forma de um fóton, isso explica o aspecto de emissão. A gente estava aquecendo os gases, aquecendo os elementos químicos, dando energia para eles. Então, eles estavam sendo energizados, estavam sendo excitados, os elétrons estavam indo para as camadas mais externas e, eventualmente, eles se des-excitavam, eles voltavam para a sua camada interna e, nesse processo, jogavam fora um fóton emitido luz. Então, essa explicação do Bohr, apesar da questão existem as ópticas estáveis ser tiradas do bolso, foi uma postulação mesmo, para conseguir montar um modelo que desse conta do que era observado experimentalmente, mas explicava todos esses outros fenômenos que estavam sendo observados. Dava conta do efeito foto elétrico, dava conta do espectro de emissão e absorção, dava conta do núcleo e dos elétrons estarem separados. Então, as faixas de energia estavam condizentes, então, era uma boa explicação. E aí, eu vou parar agora com um histórico por aqui e começar agora com uma descrição mais quantitativa. Mas antes, eu pergunto ao Arnaldo, por que se assumiu que os fãs de radiação eram os espectros contínuos? Bom, em primeiro lugar, as pessoas estavam descobrindo os espectros dos átomos naquele momento, as pessoas não faziam ideia do que era o Sol. Durante muito tempo, as pessoas achavam que fogo, era uma coisa à parte, não era emissão de luz e calor, sabe? As pessoas não tinham uma explicação real para isso. Hoje, é que nós sabemos que esse processo de fusão nuclear, eles emitem muita energia em diferentes frequências. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas não é simplesmente desincitação dos átomos. Até porque no núcleo do Sol, no interior do Sol, é tão energético que praticamente você não tem átomos. Você tem íons, que são os núcleos despidos de elétrons. É tão energético que os elétrons são todos arrancados. Se a gente pegasse átomos e elevasse a temperatura do núcleo solar, os elétrons todos seriam arrancados quase que imediatamente porque eles... Aquela questão da energia que eu falei. A energia é tão alta que você está fornecendo aos átomos que os elétrons todos deixam de estar presos. E o porquê a gente vai ver ainda na aula de hoje. Agora, por que eu falei essas coisas todas até aqui também? Por que eu fiz essa introdução longa sobre coisas que, em princípio, vocês já devem ter visto em outros lugares? Para ressaltar alguns detalhes aqui. Em primeiro lugar, o Tefor percebeu a questão da existência do núcleo e interação do núcleo com os elétrons por conta da interação eletrostática ou, se a gente for mais aprofundamente, eletromagnética entre os componentes. Mas, basicamente, foi por conta da força colombiana. Porque o que rege o comportamento atômico é, em última análise, em última instância, há menos de efeitos de segunda ordem, efeitos menores. Isso. Exatamente. Então, o Arnaldo entende bem. minha resposta foi menos profunda do que o que o Arnaldo colocou agora no chat, mas a resposta é essa mesmo. E aí, o que você... Agora, voltando, o que a força forte e a força fraca são forças dentro do núcleo, as interações fundamentais. A força forte, como eu falei, mantém a coesão do núcleo, a força fraca, a interação fraca é a interação entre as partículas subnucleônicas, ou seja, os quarks que fazem as, entre aspas, transmutações, de prótons para nêutrons e nêutrons para prótons, que são, na verdade, responsáveis pelo decaimento beta e beta mais, que a gente conhece. E temos interação gravitacional, além da eletromagnética. Então, basicamente, para a gente escrever essa forma dos átomos e a interação de um átomo com o outro, se a gente não está entrando nas reações nucleares, a gente tem que tentar entender, basicamente, as interações colombianas entre esses elétrons e os núcleos e, claro, outros elétrons e outros núcleos e outros átomos, mas que a gente vai formar moléculas. Então, basicamente, nós temos isso. E outro, nós temos dois pontos fundamentais. A energia desses orbitais eletrônicos, repare que eu não falei órbitas, porque a ideia de órbitas está errada, a gente vai discutir sobre isso, e vocês todos já fizeram quântica, pelo menos quântica 1 da graduação, então já viram também que você não pode ter órbitas eletrônicas, trajetória de elétrons, uma coisa que a gente não pode falar, por conta da dualidade da partícula e das dimensões que a gente está usando, que a gente está analisando quando já está o átomo, que os elétrons obedecem funções de onda, distribuições de probabilidades encontradas aqui e ali. Então, uma órbita bem definida não é uma boa descrição, naturalmente. E aí, vou passar, bom, então, tem essa questão dos orbitais bem definidos, com energias bem definidas, com essas transições e essa interação por intermédio de radiação que vem de fora. Esses são os pontos fundamentais para o restante do nosso curso, na verdade. E eu vou agora começar a tentar destrinchar isso, falando um pouco das interações mais fundamentais para a descrição do átomo. Então, primeiramente, nós vamos falar da conservação do momento angular no campo central. E aqui, de novo, agora eu vou falar, realmente, eu vou passar, vou mostrar várias equações, vou explicar de onde é que elas vêm, que acho que é esse que é o ponto fundamental, entender a parte conceitual por trás. Quem quiser ir para as contas, ver os cálculos passo a passo como é feito, como eu falei, eu vou botar lá os slides, em forma de PDF, depois, hoje ainda, quando acabar aqui a aula, lá na página do curso. Inclusive, com código de cores, então, dá para ver que eu estou fazendo as contas do termo vermelho e termo verde para vocês conseguirem acompanhar sem precisar de eu explicando em cima. E, claro, se alguém tiver alguma dúvida que vocês têm mais a respeito, pode me contactar por e-mail ou pode, vocês têm meu e-mail, imagino, caso não tenha, eu dou aqui depois. E vocês podem também tirar dúvidas amanhã, caso alguém tenha olhado e tenha ficado com alguma curiosidade em particular. Tá bom? Mas, enfim, para a descrição do átomo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descrever como é que funciona o elétron no campo central. Onde o nosso campo central é o nosso potencial colombiano. Então, eu vou começar com um único elétron. A gente vai ver que já tem uns probleminhas aí, umas aproximações, umas coisas no meio do caminho que a gente vai usar para descrever. E amanhã, vou começar a falar de quando a gente põe mais um elétron. Porque aí, a gente ainda tem não apenas a atração dos elétrons para o núcleo, mas a repulsão entre os elétrons também. Isso traz dificuldades bastante consideráveis. Tanto que, até hoje, nós não temos uma forma analítica de descrever os elétrons em torno de um núcleo, de átomos mais complexos, em vez de fazer para aproximações. Boas aproximações, muito boas, na verdade, mas não é analítico. Então, vamos partir da equação de Schrodinger. Nosso Hamiltoniano nada mais é do que o nosso termo cinético, mas o potencial central. Nem estou especificando aqui, ainda, o potencial colombiano, mas a gente sabe que o potencial central é basicamente um potencial gerado por uma força que depende apenas, a sua intensidade, depende apenas da distância de uma partícula a fonte desse potencial. Então, no caso aqui, a distância R do elétron até o núcleo. Então, podemos escrever a nossa equação de Schrodinger, bonitinha. Tudo que eu colocar envolto em laranja é importante, laranja é o meu corpo preferido, então qualquer coisa em laranja é importante. E, se a gente pega a conservação do momento angular do ponto de vista da mecânica quântica, a gente tem que ver, na verdade, uma vez que a gente sabe que o Hamiltoniano é a energia de qualquer sistema, ele tem que se conservar, o Hamiltoniano está intrinsecamente ligado com a energia do sistema. Se a gente puder comutar ou o momento angular ou o componente do momento angular ou o momento angular ao quadrado com o Hamiltoniano, a gente sabe que ele se conserva. A gente pode observar, independentemente da ordem que a gente faz as operações, a gente tem o computador da língua a zero. Então, o caso comúte são conservações do momento angular. São operadores que se conservam mutuamente. E, mais importante, essas contas aqui que eu falei que eu vou pular, mas vão estar lá, provando que o potencial central o momento angular se conserva. Uma das componentes do momento angular se conserva e o momento angular ao quadrado, o L ao quadrado, se conserva. A gente chega em três relações fundamentais. primeiro, o Hamiltoniano, o que vai estar na matéria complementar é a prova matemática que o Hamiltoniano comuta com o L ao quadrado, onde L é o operador metangular, e comuta com cada uma das componentes do metangular independentemente, mas elas não comutam entre si. Então, a gente não pode observar todas elas ao mesmo tempo. Basicamente, quando nós temos uma equação de alto valores, alto vetores e computadores com coisas que conservam, isso significa que são observáveis no nosso sistema. A gente pode medir experimentalmente, tem um parâmetro que a gente consegue tirar do nosso experimento. Então, a gente não consegue fazer o que produzir ao mesmo tempo. Então, a gente escolhe, aí é puramente uma questão de escolha, convencionou-se usar a componente z do momento angular. Então, nós temos três equações de alto vetores e alto valores. O Hamiltoniano, que está intrinsecamente ligado com a energia do sistema, e essas duas equações aqui de baixo, que retornam alto valores, são coisas mensuráveis, ou seja, são coisas observáveis do nosso sistema, que de alguma forma têm que estar relacionadas com o momento angular do nosso sistema. E essas três equações aqui, elas têm que ser satisfeitas simultaneamente. Se nós temos sempre os computadores de H com Lz e H com L2 dando zero, significa que são observáveis simultâneos, então, eu tenho que ter autovalores, tem que ter equações de alto valores, alto vetores, que sejam resolvidos pela mesma função de onda simultaneamente. Então, a dificuldade aqui agora é achar que função de onda é essa. Então, em primeiro lugar, nós usamos sempre em física atômica, a gente sempre usa tudo em coordenadas esféricas, eu sei que muita gente, ainda mais assim, quando estamos ainda no início, a gente prefere as coordenadas cartesianas, são mais palpáveis, a gente acha que as pontas vão ser mais fáceis, mas tentar fazer qualquer coisa em física atômica com a coordenada cartesiana é impossível, na verdade, é loucura. Por quê? Porque a gente tem que usar as propriedades do potencial central que nos fornece uma simetria esférica. O fato do potencial ser central só depender da distância a fonte, só depender do raio, faz com que toda dependência angular ela possa ser descrita por um conjunto de autofunções que são simultaneamente soluções para as equações de L2 e LZ. Então, indo para as coordenadas esféricas, a gente pode usar os harmônicos esféricos que são autofunções simultâneas de L2 e LZ. Nossa, isso aqui parece muito complicado. Ok, a conta pode até ser. É resolvido por método de Frobenius, quem já fez curso de métodos matemáticos provavelmente não gosta de Frobenius. Não tem nenhuma razão para não gostar, mas é uma coisa estatística, na verdade. Aqui no meio depende dos polinômios de Legendre, que também não são as coisas mais triviais de se deduzir, mas basicamente a grande vantagem é que isso aqui é tudo tabelado. Você pode botar harmônicos esféricos na internet, procurar em livros, pode tentar aprender como é que você chega nessas contas, claro, mas o que a gente usa normalmente é uma série de equações que são conhecidas e dependem daqueles dois números L e M que estão relacionados com as duas equações de alto valores correspondentes. Isso estava aqui no slide anterior, mas a mesma coisa, substituir apenas a função de onda completa pelos harmônicos esféricos. Se eu aplico L2 no harmônico esférico, eu tenho exatamente aqueles alto valores ditos lá. Se eu aplico LZ no harmônico esférico, eu tenho exatamente o M, H cortado também. Então, eles são definidos para essa classe de números, então, para Ls que vão de zero até infinito e Ms que vão de menos L até mais L. Então, isso aqui já nos dá uma dica de por que que os números quânticos e os números quânticos dos orbitais atômicos têm essas restrições nos valores de L e de M. Aí, você tem uma normalização bonitinha aqui, quando você integra harmônicos esféricos e seu complexo conjugado, eles só vão dar diferente de zero quando esses números correspondentes aos alto valores L e M são iguais. Tem diversas outras propriedades, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. O máximo fundamental é isso, você tem uma classe de equações conhecidas, tabeladas, a gente sabe o resultado delas que já nos responde toda a parte relacionada ao momento angular da nossa função de onda. Então, isso é uma ferramenta que a gente guarda aqui no bolso e vamos usá-la. E aí, voltamos então para a equação de alto valores de estreia. E, de novo, se eu tiver que passar muito rápido com alguma coisa aqui meio obscura, eu sei que estou pulando partes matemáticas, mas podem me interromper e perguntar. Uma última gole do meu café frio. Então, agora arregaçar as mangas aqui e vamos acompanhar. equação de alto valores de Schrodinger. Então, temos aqui o Hamiltoniano aplicado à função de onda e nos dá alto valor de energia aplicado à função de onda. Hpsi igual a Epsi. Todos nós vimos isso, importantíssimo, beleza. Vamos usar por conta da simetria esférica, como eu falei, esse é o conceito fundamental. A gente tem Hamiltonos super simples, potencial central, colombiano, conhecido, conserva o momento angular, passamos para coordenadas esféricas. Basicamente, foi isso que eu fiz até agora aqui. não inventei nada, não produzii um conceito muito novo. Então, por conta da simetria esférica, vamos escrever o Laplaciano, que é aplicado aqui em coordenadas esféricas também. Aí tem essa forma aqui. Isso aqui, na verdade, é algo que a gente conhece, na verdade. Vou pegar aqui o slide anterior, que eu tinha mostrado. O meu L quadrado é basicamente isso aqui de cima. A gente reparou, tirando esse 1 sobre R ao quadrado que tem aqui nos dois termos que não tem aqui, tirando esse menos H cortado ao quadrado. Esse termo aqui de cima é o nosso operador momentangular ao quadrado, considerando o menos, sobre H cortado a R ao quadrado. Então, eu reescrevo agora a minha equação de Schrodinger usando o Laplaciano desta forma, já substituindo aqui o momento angular. Escrevo agora a minha equação de Schrodinger por extenso, substituindo o Laplaciano aqui dentro. E vamos procurar funções simultâneas, autofunções simultâneas, de H, L2, LZ. Sendo que L2, LZ já são nossos harmônicos esféricos. Então, vou procurar uma solução particular que dependa uma parte dela da parte radial e outra parte dos harmônicos esféricos que não dependem da parte radial. Você vai achar uma função uma função de onda que seja autofunção simultânea desses três operadores obedecendo a esta equação aqui desta forma. Uma parte só depende do raio, uma parte só depende do ângulo. A gente chama de métodos separações variáveis disso. A gente tem que vai achar uma solução. Essa solução particular então pode ser uma solução da nossa equação de onda. A gente pode passar a usar ela. Então, lembrando, quando eu aplico L2 no harmônico esférico me sobra L, L mais 1 H cortado ao quadrado esta equação aqui de cima se reduz a esta equação aqui de baixo. O que eu fiz aqui? Substituí Psi por isso aqui. R e harmônico esférico. Tudo que depende só de R este termo aqui só depende de R. O 1 sobre R ao quadrado aqui só depende de R. O L2 em cima depende dos harmônicos esféricos. Beleza, mas o R ao quadrado aqui não. O potencial só depende de R e o alto valor de energia é uma constante. Então, toda a parte radial vai ser o que vai atuar sobre ela é justamente este primeiro termo inteiro 1 sobre R ao quadrado o potencial que multiplica pelo alto valor de energia. Só que a parte dos harmônicos esféricos este primeiro termo aqui não atua sobre ela. Então, quando for para este primeiro termo esta parte é uma constante. Ela sabe se é derivado e se é adotação do operador. Beleza. O potencial só depende de R. Então, independente de qual seja o potencial também passa direto para os harmônicos esféricos. É uma constante para ele. Vai atuar só sobre a parte radial. Essa parte aqui tem as duas coisas. Então, eu vou atuar o meu operador L2 sobre o harmônico esférico e tem que esperar para atuar sobre o R aqui, essa parte radial, porque eu tenho anúncio sobre R2. E eu vou ficar com a única coisa que atua sobre essa parte do harmônico esférico para o L2 me devolve L mais 1 H cortado ao quadrado, que é o que está aqui. Repara que já tem um H cortado ao quadrado que corta aqui embaixo. Sobra só R2 aqui embaixo. E o resto, uma vez que eu já atuei o operador com o metangular sobre o harmônico esférico, o harmônico esférico vai virar uma constante de equação. Eu posso cortar. Me sobra apenas os operadores todos agora atuando sobre R. Olha que beleza. Olha que simplificação linda ter os harmônicos esféricos aqui na mão. Porque agora toda a parte que dependia de teta e fi já foi. Então, só precisa agora lidar com a parte radial da equação. Uma variável. Então, repeti aqui apenas a equação anterior. Agora, vou fazer aqui só uma redistribuição algébrica que eu estou aplicando aqui, passando o R aqui para dentro para os operadores atuarem individualmente sobre ele. Joguei o E para o outro lado. Aqui só conta, só álgebra. Multiplico por menos 2m sobre H cortado ao quadrado. chego neste ponto aqui e finalmente, fazendo distributiva do R ao quadrado aqui do lado de fora, bom sobre R ao quadrado do lado de fora, eu chego nesta equação aqui, que a gente chama de equação radial. Essa equação radial, ela nos dá, na verdade, a dinâmica do elétron em um campo central. Não é assim, eu estou falando de elétron, mas poderia ser qualquer partícula aqui em um campo central. Na verdade, a gente fala de elétron, aí a massa aqui é mais do elétron e o potencial colombiano. Mas, isso aqui é álgebra continhas. O importante é, peguei a equação de Schrodinger, tenho potencial central, por conta da conservação do momento angular, mudo para o sistema de coordenadas que me é mais útil, pego, reescrevo, o momento angular, ela placei em coordenadas esféricas, encontro, procuro uma certa equação do Schrodinger já em termos dessas coordenadas. Percebo que praticamente uma equação inteira só depende das coordenadas radiais, tem só um operador que atua sobre as coordenadas angulares, tem uma classe de funções que já são autofunções desse operador, chuto que a minha solução vai ser uma parte radial vezes uma parte, essa parte dessas classes de autofunções, separando a variável radial das outras, atua o operador sobre ela e sobra a parte radial só para trabalhar. E aí, vamos dar agora uma visão geral dessa equação. De novo, nessa parte toda matemática também vai estar na matéria para quem quiser depois acompanhar com mais calma. A parte das contas, o importante é que para mim é o conceito físico por trás. Então, vamos lá. Meu átomo, núcleo e agora nuvem eletrônica. A gente já sabe que não são órbitas, trajetórias bem definidas, quanticamente falando, agora nós temos uma nuvem eletrônica em volta. Qual é a cara dessa nuvem? Não sabemos ainda. Beleza. Vamos dar uma olhada mais tarde. Mas, se eu pego um elétron em um campo central qualquer e quero saber como é que ele enxerga esse potencial, como ele atua, esse potencial atua sobre esse elétron, como que é o comportamento dessa equação, que a equação radial é a equação de Schrodinger, só que já mais envolvida um pouquinho nesse sistema, para todo o espaço. então, se eu tenho um elétron que é muito próximo do núcleo, vai ter os elétrons todos em volta dele, peço um átomo de muitos elétrons aqui, realmente uma visão geral para a gente ter um panorama. Eu tenho um núcleo carregado positivamente com uma carga Z vezes E, onde Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons, então, a carga do núcleo é o número de prótons vezes a carga fundamental, positiva. E eu tenho essa nuvem eletrônica. Se o meu elétron está grudado no núcleo, ou seja, está muito próximo, ele praticamente, a nuvem eletrônica é quase isotrópica, vai ter elétrons de um lado e do outro do átomo, então, a repulsão de um lado e a repulsão do outro meio que vão se cancelar. Se a gente supõe isso aqui, faz uma coisa, uma integral, assim, do valor dos valores médios, isso aqui, meio que se cancelam a presença dos elétrons ao redor. o que ele vai enxergar muito fortemente é o núcleo atômico. Então, os potenciais eletrônicos meio que se cancelam, não contribuem para o total, mas o potencial nuclear está ali colado no núcleo e vai ver o potencial nuclear em todo o seu esplendor, o que a gente chama de núcleo despido, sem a influência dos elétrons ao redor. Isso aqui é para o limite onde o elétron está muito próximo do núcleo, ou seja, quando o nosso R, a nossa distância do núcleo, está muito próximo de zero. O outro caso é quando o elétron está muito longe. Então, ele vê o núcleo, mas vê todos os outros elétrons em volta. É como se fosse uma esfera carregada positivamente com uma casca esférica carregada negativamente ao redor. Então, o que ele vê quando ele está muito longe, não é quando ele está na beirinha, quando ele está realmente longe, afastado do átomo, ele vê um núcleo positivo com um monte de cargas negativas blindando aquele potencial positivo do núcleo. Mas blindando como? Bom, eu tinha Z, cargas positivas no núcleo, se é um átomo neutro, eu vou ter Z menos 1 elétrons blindando por de fora. Por que Z menos 1? Porque um átomo neutro tem o mesmo Z de prótons, eu vou ter elétrons também. Só se eu estou pegando um elétron e puxando ele para longe, ele vai enxergar os outros Z menos 1 elétrons. Então, eu estou falando como uma blindagem, um núcleo blindado com Z efetivo tipo 1. E isso, mais ou menos, a gente consegue modificar, mas percebam, e esse é que é o ponto fundamental, que é a dificuldade da descrição, quando a gente vai botar mais elétrons, vai ser na aula que vem isso, mas é que esse potencial aqui, ele é um potencial se o elétron está próximo do núcleo e é outro potencial se o elétron está longe. tem vários elétrons, esse potencial é mudando aqui no meio do caminho, eu posso chegar nos limites assintóticos, ter uma função de onda que responda à pergunta desse elétron muito próximo do núcleo, outro muito longe do núcleo, e a minha dificuldade é achar esse meio do caminho, essa conexão entre um limite assintótico e outro, é o que vai nos dizer qual é a melhor função de onda que a gente pode tomar. Então, para fazer isso, agora eu vou contar para vocês o que a gente faz na verdade puxar ferramenta de comportamento, tentar achar soluções a partir de soluções tentativas dessa equação radial para diferentes limites, o limite assintótico r tendo a infinito, onde eu tenho um potencial aqui, basicamente eu vou considerar o potencial a sobre r, onde a é esse núcleo blindado, então esse z efetivo vezes e ao quadrado, ou seja, o ze da carga do núcleo vezes a carga do próprio elétron, e vou desprezar todos os termos de ordem igual a super 1 a r sobre 2, 1 sobre r quadrado, ou seja, todos os efeitos de segunda ordem que possam aparecer aí, que existem, a gente pode mencionar ainda depois, ou seja, relativísticos, de estrutura fina, qualquer coisa assim, não vou nem me preocupar com eles ainda, quero só achar o comportamento para o potencial colombiano simples. E aí, substituo esse potencial aqui e procuro soluções tentativas, funções de r tentativas que possam me dar uma noção de qual é a solução dessa equação para r tendendo infinito. Faço a mesma coisa para r tendendo a zero, que aí agora é bom, meu núcleo de espírito com a agora, como eu falei, o núcleo todo seu esplendor, núcleo de espírito, então a carga máxima do núcleo, ZE, vezes a própria carga do elétron E, e um potencial, de novo, que depende de A sobre R, agora um A diferente do anterior, porque os potenciais que eles percebem são diferentes, estão muito perto, muito longe, uma função que seja finita em R igual a zero, porque A sobre R diverge, quando R tende a zero, então tem que ter uma função finita para dar conta disso. E aí, de novo, chuto uma solução aqui, esses chutes e o desenvolvimento desses chutes vão estar todos em matéria supermatação, mas é muita conta e a física está nesse slide aqui, o resto é tentar resolver a equação, é uma equação complicada, é uma equação aqui de segunda ordem e com um potencial aqui que varia com a distância, então, basicamente, estou fazendo aqui a método de resolução de equação diferencial, não vou entrar nesse, nas contas aqui disso, porque realmente não faz muito sentido. fazendo isso desta forma, usando os dois limites assintóticos, porque o meio do caminho a gente não sabe nem qual é o potencial direito, então a gente precisa de alguma coisa que nos guie para chegar nesse meio do caminho, a gente chega a duas classes de soluções, uma, polinomial, quando R tende a zero, e outra, tem uma dependência como sobre R, e uma exponencial negativa, quando R tende a infinito, onde esse lambda aqui tem esta cara esquisita, raiz de menos 2Me sobre H cortado. Isso aqui, por si só, isso aqui já traz consequências importantes para a gente entender várias partes do comportamento do átomo. Primeiro, isso aqui é uma equação radial de segunda ordem, como eu comentei. As soluções que a gente acaba encontrando, tanto para um limite assintótico como para outro, como a gente lida, resolve a equação, ou tenta resolver a equação, separadamente para duas situações diferentes, eu acabo obtendo duas constantes em cada solução, para R igual a zero e para R igual a infinito. Acaba aparecendo duas constantes aí. Aqui eu estou reduzindo já no C1 e no C2 só para dar conta das divergências possíveis. Na verdade, quatro delas aparecem. Só que, na verdade, qualquer equação radial tem apenas duas constantes. Então, uma relação entre elas, por conta desse meio do caminho que a gente está jogando para baixo do tapete mesmo, que a gente tem que olhar com calma. e a gente percebe que soluções para E maior do que zero, lembrando que para E maior do que zero, quando R tende a infinito, isto aqui é imaginário, se E maior do que zero, isto aqui é a raiz de um número negativo, então este lambda é um número imaginário. É um número imaginário no exponencial. Então, por mais que quando R tende a infinito, isto aqui vai a zero por ponto denominador, eu tenho uma solução que é oscilante, um espaço. Vai tender a zero no infinito, como está escrito aqui, é zero no infinito. Mas, ele é oscilante no espaço, não depende explicitamente de qualquer E que eu escolha ali, qualquer valor de energia que eu escolha ali. A solução continua sendo oscilante, contanto que é maior do que zero. Então, a maior solução é oscilante. Isto me dá um aspecto contínuo de soluções no intervalo entre zero e infinito. Zero, infinito, distância. Por quê? Isso é a solução. Eu tenho que acoplar essas duas aqui. A minha solução final tem que dar conta desses dois limitas sintóticos. Eu tenho esse limite assintótico oscilante com a energia, eu fico numa... Repara que aqui não é 1, que é R elevado a L, o número lá do alto valor do momento. Então, eu tenho, para E mais do que zero, um aspecto contínuo de soluções. Qualquer valor de E vai dar uma solução oscilante bonitinha. Será que podemos colar soluções em ponto continuo da 3? Sim. Na verdade, é isso que eu vou mostrar. Assim, como que a gente faz isso ainda nos próximos slides também. Mas a ideia é essa. Partindo de uma, eu tenho que, de alguma forma, chegar na outra e tem que ser contínuo isso. Como que eu faço isso, aí é o que eu vou mostrar ainda. Mas exatamente é esse o processo que a gente tem que fazer. É colar as soluções em ponto continuidade. E... Tá bom? E para o caso de E menor do que zero, primeiro, a razão dos constantes de termos de divergência é determinado pelo valor de E. Então, para alguns valores especiais de energia, a razão entre as constantes dos termos que vão divergir, seja em R igual a zero ou R igual a infinito, elas dão zero. Para outros valores, não. Então, é este vínculo entre os limites assintóticos, entre as constantes que a gente determina a partir dos limites assintóticos, que nos dá valores possíveis de energia que as soluções não divergem. É puramente matemático isso? É. Por enquanto, é puramente matemático mesmo. Mas, traduzindo aqui para a física, são valores específicos que são alto valores do Hamiltoniano. Então, os valores de energia que nós temos disponíveis para quando o E é menor do que zero são valores que não podem ser qualquer valor, porque, justamente para impor a continuidade entre as duas soluções, essas constantes, que uma depende da outra, elas têm que se comportar de forma a não deixar as soluções divergirem em nenhuma região do espaço, elas têm que ser contínuas em toda região do espaço. São só alguns valores, quando eu digo alguns, sim, tem diversos valores, mas são valores bem definidos, não é um contínuo de valores em energia, não é qualquer valor em energia, são alguns valores bem definidos que vão fornecer esses possíveis estados que aí são os nossos estados ligados. então, o aspecto contínuo de soluções para E maior do que zero, essa energia maior do que zero corresponde a situações onde o elétron pode ser encontrado em qualquer região do espaço. Em compensação, quando o E é menor do que zero, exatos valores de energia vão limitar quais são as funções de onda e, consequentemente, vão limitar as regiões do espaço onde esse elétron pode ser encontrado. Ou seja, são os estados ligados, são os elétrons ao redor, entre aspas, do núcleo. Então, a nuvem eletrônica é delimitada justamente por essa continuidade entre essas funções de energia. É resolvendo a equação radial para chegar nesse alto valor de energia. Esses são os altos valores de energia que permitem a existência de estados com energia menor do que zero. Se a gente fornece energia o suficiente para o sistema, a gente pode levar o sistema para energias positivas e aí o elétron ainda está ligado à fonte, ou seja, estar preso ao redor do núcleo, ele sai. O que a gente está fazendo no caso é ionizar. A gente está fornecendo a energia o suficiente para levar o elétron de um estado de energia menor do que zero onde ele se encontra para um estado de energia maior do que zero. Pode pensar, inclusive, na analogia com energia potencial e, claro, cinética da mecânica clássica mesmo, apesar de ser apenas uma analogia. Não sei exatamente isso, mas é como se o... Pensa no skate, pode ficar na moda por conta das Olimpíadas do sucesso do Brasil nas modalidades de skate. Mas a gente tem uma rampa de skate, solta o skate em uma determinada posição, tem uma energia mecânica associada àquela posição, a gente tem aquela energia potencial correspondente à diferença de altura, ele vem até embaixo, converte a potencial em cinética, sobe até a mesma altura, se não tiver atrito, resistência do ar, nada disso, e fica preso ali, naquele valor de energia. Se eu forneço energia para o sistema, aí o skate pode ir até a beira da rampa e sair. E ao sair, quando essa energia aqui ficou maior do que zero, onde a porta da rampa é o nosso zero, aí ele não está mais preso ao poço que aquele núcleo estava gerando, o núcleo agora, já puxando aqui para o atômico, e aí saindo. Não, existe a possibilidade de eletros não ligados passarem por dentro do átomo, sim, isso aí é dentro da eletrosfera, sim. Eles só não vão estar confinados, eles têm energia suficiente para não ficarem presos ali. Mas quando, de novo, um pouquinho mais para frente eu vou falar justamente dessas interações de átomos, elétrons, com outros átomos, e aí a gente vai discutir inclusive várias coisas que podem acontecer, os elétrons podem ser capturados pelo átomo, pode não ser, aí tem uma gama de coisas que a gente pode discutir ainda depois. Mas, de qualquer forma, sim, existe a possibilidade de elétrons não ligados à energia positiva dentro da eletrosfera do átomo. Sim, a gente tem a probabilidade de estar ali, a questão é a energia. não exatamente. Os elétrons dívidos no metais são um ponto um pouco além. Eu posso até fazer um comentário sobre isso um pouco mais para frente, não tinha pensado nisso, mas porque, mas aí tem, a gente tem que primeiro discutir um pouco a parte de moléculas para entender como é que funciona a questão das bandas de valência e condução, essas coisas assim, nos metais. Que aí tem a ver, tem a ver com os orbitais eletrônicos que a gente está discutindo aqui, mas está a ver com o fato de nós termos muitos átomos unidos e aí você tem elétrons que ficam livres. Eles não estão livres completamente, ainda estão presos ao metal, mas em temperatura ambiente eles estão livres para trafegar de um átomo para o outro lá dentro, mas tem mais a ver com essa ligação, essa formação de vários átomos unidos e tem toda uma área da ciência, que é o estado sólido, a matéria condensada, que lida justamente com átomos nesse estado. Então, eu menciono um pouco mais para frente, eu chamo a atenção para isso provavelmente na aula de quarta-feira, quando a gente fala de moléculas, tá bom? Mas não é o mesmo fenômeno, é diferente. Os elétrons e metais, eles têm liberdade de ir de um átomo para o outro, mas eles não podem sair do metal a troco de nada. Em comparação, um elétron com energia positiva passando por uma eletrosfera, ou seja, passando pela região que um átomo delimita, ele pode atravessar sem ficar preso, em algum momento ele está presente ali dentro, você pode de repente medir ele ali de alguma forma, ele tem uma probabilidade de estar ali, mas ele não está ligado, ele não faz parte daquele átomo, no máximo uma perturbação a ele, um agente externo. Tá ok? Enfim, vou seguindo, qualquer coisa, pode falar. Prosseguindo então, voltando aqui à equação radial, as soluções possíveis, de acordo com esse lambda que a gente estava falando, que eu mencionei anteriormente, introduzo uma nova função, facilita as minhas pontas razoavelmente, então isso aqui é, de novo, artifício matemático até agora. Trabalho com essa equação aqui, com essa nova função uzinho de r e chego nesta forma da equação radial. Tudo que eu fiz aqui foi transformar o meu rzão em uzinho, para aquela conversão ali. Agora, qual a ideia, qual a vantagem de trabalhar com a equação nesta forma? Porque isto aqui, esta equação aqui, é uma equação que é extremamente conhecida. É a equação de um elétron em uma dimensão submetido a um potencial efetivo. Vou chamar aqui de Vf. que é isto aqui. Isto aqui é uma equação de Schrodinger. D2, Dr2 de u. Potencial aplicado a u em um alto valor. Ou seja, o nosso λ, nosso menos raiz de 2me sobre h cortado, é o alto valor, ou isso ao quadrado, é o alto valor desta nova equação de Schrodinger que nós chegamos aqui a partir do potencial efetivo. E esse potencial efetivo, essa que é a coisa interessante, outra coisa interessante dele, vai ter uma cara diferente para cada valor de L. se o L é igual a zero, o potencial é o próprio potencial colombiano. O meu menos é a 2 sobre R, se L é igual a zero. Se L é igual a 1, eu tenho alguma componente positiva que se soma a meu potencial a trator negativo. Então, perdão pelo desenho, mas eu que fiz o desenho na mão, minhas habilidades gráficas não são uma grande coisa. Mas, se a gente faz um gráfico do potencial efetivo pela distância ao núcleo, para L é igual a zero tem alguma coisa desta cara aqui, potencial colombiano atrativo padrão, convencional. Tem um potencial agora que mescla uma repulsão para R de muito baixo com a atração para determinados valores de R aqui, que aumenta esses postos de potencial vão ficando cada vez mais rasos à medida que a gente aumenta o valor de L. Então, isso aqui já nos traz um ponto fundamental que eu vou chamar a atenção de novo na aula que vem, mas vamos ficar para já aguardar aqui. Que o valor de L influencia também na energia que esse elétron aqui vai sentir. Ele vai estar submetido a potenciais diferentes para valores de L diferentes. Então, eu tenho um outro valor de energia, ou seja, a energia do meu sistema, a energia do meu elétron em uma dimensão nesse poço potencial, no meu átomo de hidrogênio, ele tem o seu alto valor de energia, mas que é modificado, influenciado pelo número L correspondente nesse LL mais 1, equivalente ao nosso alto valor do momento angular. Então, o momento angular de alguma forma influencia também nos valores de energia possíveis para este elétron no nosso campo central. Então, os nossos níveis de energia, quando chegarmos neles, eles vão depender não apenas deste alto valor de energia que vem do Hamiltoniano, mas também do alto valor do momento angular que vem, primeiramente, do operador do momento angular ao quadrado, que a gente acaba servindo como parte do potencial efetivo que o elétron vai sofrer, o potencial clombiano. Lembrando que ainda tem que agora juntar essas duas coisas aqui. como o Giovanni comentou, fez a pergunta, será que a gente não pode juntar essas duas soluções de dois limites? Então, funciona para R igual a infinito, isso funciona para R igual a zero, mas tem que ser uma função que funciona nos dois e todo o meio do caminho. Como é que eu faço isso? Eu chuto uma função, uma solução para esse meu Ozinho que tem as mesmas dependências dentro dos limites acitóticos, ou seja, ele tem meu R elevado a L mais 1, que é a solução para o meu R tendendo a zero. Eu tenho em exponencial negativa do menos λR que é a resposta para o meu R tendendo a infinito e essas constantes e todo o meio do caminho está embutido nessa função F de R aqui que eu vou chamar de uma função band-aid para fazer essa ligação entre o R tendendo a zero e o R tendendo a infinito. Como é que eu faço isso? Agora eu pego esta função aqui com este somatório em k's que basicamente é uma série polinomial são polinômios de R elevado a k com constantes que são os pesos que a gente dá para cada um deles uma coisa de constantes diferente para cada k obviamente. Jogo isso aqui inteiro na solução e resolvo na mão. E eu resolvi isso na mão vai estar também as contas de matéria suplementar mas aí é só conta basicamente só conta e operação com somatórios abre o somatório para o primeiro segundo termo para cancelar com o de cima tem um monte de truquezinhos de matemática mas é puramente algébrico a física parou aqui né? Bluguei aqui e vou chegar numa resposta agora. No meio do caminho a única coisa importante digna de nota que não é puramente álgebra é que chega um determinado momento que a gente percebe que a gente tem que para essa solução não divergir em nenhuma região do espaço isso aqui vai dar uma série obviamente são somatórios funções então isso aqui vai dar uma série a gente tem que truncar essa série em algum momento a gente tem uma forma de fazer isso razoavelmente inteligente fazer esse truncamento da série é o que vai nos dar os alto valores de energia quantizados a gente vai perceber isso aí nos próximos dois slides mas basicamente é bom vou chegar a um limite onde esses coeficientes aqui como esses coeficientes são arbitrários eu vou ter uma razão entre o termo seguinte e o termo atual que tem que dar zero e o trunco nessa série eu faço isso através dos B's dos BK's aqui então eu postura forço que eventualmente vai chegar a um termo dessa série que vai me dar zero e aí a partir daí não vai ter os próximos termos e com isso a série não vai divergir basicamente é isso que a gente vai essa conclusão que a gente vai chegar em algum momento fazendo as contas as contas como eu falei vou botar lá depois quem tiver interesse olhar e tiver dúvidas depois estou completamente à disposição para tirar as dúvidas mas focando na física aqui então eventualmente a partir desta série de operações matemáticas pegar esta função colocar na equação desenvolver conta 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 a gente chega no truncamento da série é este termo aqui um z sobre a zero o que é a zero ainda não falei exatamente o que é a zero vou falar no próximo slide mas é uma constante é um raio de Bohr é uma constante baseada em outras constantes que a gente vai olhar aqui basicamente é a razão entre h cortado ao quadrado sobre massa do elétron e a carga do elétron quadrado produtos constantes meu λ que depende da energia vamos lembrar disso e esse termo máximo esse k máximo que é o último termo possível dessa série o último k dessa série para o qual a série os termos existem o l de novo que parece o lado alto valor do matangular e o truncamento nos leva que esta relação aqui tem que ser igual a zero aqui eu faço uma algebrinha jogo o λ para um lado o resto para o outro o λ depende da energia então escrevo agora aqui o λ por extenso raiz de menos 2 m sobre h cortado jogo o h cortado para um lado levo todo ao quadrado fico com isso aqui acho um valor para a energia olha que bonito agora tem um valor para a energia que são coisas razoavelmente simples comparado com todas as equações que eu estava mostrando aqui até agora então a gente sai de uma contaria gigante aquelas soluções tentativas a partir de mitos assintóticos uma coisa que ligasse as duas que eu chamo de função band-aid e para o final dessas contas todas o que a gente chega é uma forma para a energia que depende de coisas razoavelmente simples ainda vou além essa parte aqui toda azul a gente sabe quanto vale mas ainda não contei para vocês então vou contar agora algumas constantes que definem grandezas estípicas da física atômica primeiro constante estrutura fina uma constante numérica básica está presente em diversas coisas da natureza geralmente retratada por alfa e que vale e ao quadrado sobre h cortado c então você repara que é uma junção de três das constantes universais da natureza dá um sobre 37 dá um número quase bonito assim simples e nós temos propriedades do eletro no estado fundamental do hidrogênio de Bohr então o Bohr que foi o primeiro que modelou isso aí como já comentei antes o eletro no estado fundamental do átomo de hidrogênio pensando no modelo de Bohr com órbita ainda e tudo ele tem uma velocidade de V0 que é alfa c é 2 sobre h cortado que equivale a 2,19 10,16 m por segundo tem o raio de Bohr nós vamos chegar a conclusão por já já também de por que o raio de Bohr leva esse nome por que é raio essa dimensão aqui segura um pouquinho isso aqui só porque precisa fazer mais uma continha mais uma passagem para chegar nas coisas mais bonitas e qualitativas que a gente consegue realmente descrever conceitualmente mas é basicamente de novo h cortado sobre mv0 ou h cortado sobre m e a 2 meio angstrom basicamente esse aqui é o raio que um elétron tem numa órbita no átomo de Bohr que está fundamental e energia de rediberto que tem assim notação bonita de r infinito que é basicamente mv0 ao quadrado sobre 2 ou seja é a energia cinética de um elétron que tem a velocidade de um elétron de Bohr aí substituindo v0 pelo e2 sobre h cortado chega a essa relação entre as grandes aqui e ao 13,6 elétron volt tudo isso aqui em unidades atômicas então isso aqui são constantes só estou definindo essas constantes porque elas vão aparecer volta e meia então fica aqui registrado no slide guardadinho ok voltou então isso aqui a gente sabe quanto vale e por que pegando o meu slide anterior eu reparo que meu raio de Bohr que está aqui embaixo é o A0 ao quadrado ele é na verdade h cortado ao quadrado sobre m2 m ao quadrado v0 ao quadrado só tirando daqui então isso que está em azul aqui substituindo o meu A0 ao quadrado que está em vermelho fica com algo desta forma aqui que cortando h cortado com h cortado m2 com m me sobra mv0 ao quadrado sobre 2 que é energia de Heideberg 13,6 eutrovolts ou seja independentemente de onde é que saíram essas constantes aqui essa relação aqui h cortado ao quadrado sobre 2m onde m é massa do elétron a0 ao quadrado que era e ao quadrado sobre h quer dizer h cortado sobre m ao quadrado essa relação aqui me dá um número em energia com unidade de energia 13,6 eutrovolts e mais este número aqui é o k máximo o que é o k máximo? é o último termo possível da da minha série lá de termos da somatória da função band-aid que eu escolhi e somado com l onde l é o alto valor lá do l mais 1 é o alto valor do número angular ao quadrado l2 então essa soma aqui embaixo o número inteiro eu vou definir então essa soma com n olha lá aquele número quântico principal que ele vem na verdade dessa dedução para encontrar os outros valores de energia a gente pode inclusive escrever isso aqui de outras formas se isso aqui é o maior valor de k possível então o meu n mínimo é quando esse valor máximo de k é 1 qualquer valor acima desse valor para o k máximo dá valores maiores de n então meu n mínimo é l mais 1 então isso limita meu n a 1 2 3 4 enquanto l é 0 1 2 3 4 ou n menos 1 quer escrever essa relação aqui de cima ao contrário e aí com isso a gente pode escrever que meus outros valores de energia para 1 elétron no campo central por isso que eu estou sempre falando do átomo de hidrogênio mas é basicamente 1 elétron no campo central é menos z2 sobre n2 é infinito essa gente é associada às linhas espectrais do hidrogênio certo? certo certíssimo o Hiddberg achou uma eu não cheguei a mostrar isso aqui mas o Hiddberg achou uma relação empírica para as linhas espectrais do átomo de hidrogênio as linhas espectrais eu mostrei para vocês o Hiddberg achou uma relação que era puramente empírica ele não sabia porque aquela relação dava certo mas viu que dava e esse o valor que ele achava que multiplicava justamente o z2 sobre n2 da forma empírica dele era 13,6 ou o que ele chamou de R infinito por isso chama de energia de Hiddberg porque em homenagem a ele quando ele chegou a esta relação mas aqui a gente não está partindo de alguma coisa empírica a gente está realmente partindo para resolver a equação resolver a equação radial equação de Hiddberg e chegamos numa relação para as energias do átomo de hidrogênio reparem que eu estou falando do átomo de hidrogênio o tempo todo porque é um elétron mas eu não tenho nenhuma restrição ao núcleo no seu valor de z então isso aqui vale para qualquer íon com um único elétron então se eu tiver o átomo de hélio se eu arrancar um elétron do átomo de hélio fica hélio mais fica o hélio o núcleo de hélio com um único elétron é só substituir z por 2 em vez de 1 você vai achar aqui os valores dos valores de energia do íon de hélio você pegar o átomo de lítio arranca dois elétrons fica lítio mais mais um único elétron troca z por 3 e assim por diante para qualquer outro íon então isso aqui vale para qualquer íon com um único elétron e aí eu vou usar aqui essa última coisa que eu vou jogar para baixo do tapete as contas mas é o teorema do Virial o teorema do Virial me dá essa relação entre o valor médio da minha energia cinética o valor médio do meu gradiente do potencial a dedução disso também vai estar lá quem não viu a dedução disso ainda isso aqui é uma propriedade que vem puramente aplicação de operadores de computador valor médio de um computador de um operador específico hamiltoniano tirar o valor médio dele mecânica quântica eu odeio do conto para fazer as contas em detalhes é não para mim também na verdade mas o importante é que não são as contas as contas dá para fazer na mão não é o diferente a parte conceitual que eu quero trazer aqui mas o Teorema do Virial de qualquer forma as contas vão estar lá todas bonitinhas também lá vou botar 4 matérias experimentais na aula de hoje cada um desses contas que eu mencionei por exemplo se a gente faz para o oscilador harmônico a gente recupera lembrando que o potencial do oscilador harmônico é meio de KR² substitui meio de KR² aqui em V para achar que KR² é igual a 2V então consequentemente o valor médio da duas vezes o valor médio da energia cinética duas vezes o valor médio do potencial então o valor médio da energia cinética é igual ao valor médio do potencial qualquer sistema massa mola não obedece isso a gente conhece isso a gente sabe isso vou mencionar de novo oscilador harmônico na aula de moléculas ainda porque claro vocês sabem que em física essa frase vai estar gravada eu sei mas assim a piada que eu costumo fazer é que em física praticamente a gente aproxima tudo para oscilador harmônico ou bolinha caindo porque é o que a gente consegue resolver analiticamente se eu faço isso para o potencial colombiano menos EA2 sobre R de novo o que está dentro ali do valor médio RdVdr fica Rzea² sobre R2 isso aqui dá menos o potencial o potencial é menos Zea² sobre R isso aqui eu tenho mais Zea² sobre R cancelando aqui é menos V então duas vezes o valor médio da energia cinética é menos o valor médio do potencial então o meu valor médio de energia que é T mais V fica T menos 2T fica menos T ou meio de V então o valor médio da minha energia é igual a meio o valor médio do meu potencial aí se eu substituo o valor de energia que eu encontrei antes repara que aqui é tudo constante Z, R infinito e N então o valor médio é o próprio valor menos Z² sobre 2 tudo constante também sai do valor médio fica basicamente o valor médio sobre R então o meu valor médio de 1 sobre R é esse produto dessas constantes aqui lembrando que R infinito é R constante de R de Berg M a 4 daqueles lá de anterior também mas é mais constante posso fazer aqui monte constante cancela as constantes basicamente de novo álgebra o importante é esta relação em laranja substituir o valor que a gente acabou de encontrar e o potencial colombiano e a gente chega nesta relação aqui por causa do oscillatório de fato o valor médio de 1 sobre R é Z sobre A0 N2 porque M ao quadrado sobre H cortado ao quadrado é 1 sobre A0 que eu mostrei naqueles lá de anterior isso aqui é importantíssimo por quê? agora sim a gente volta para a coisa mais qualitativa lá das possíveis órbitas do Bohr e tudo mais a gente está olhando para o valor médio de 1 sobre R R é a distância ao núcleo a gente está olhando um valor médio de 1 sobre R esse valor médio de 1 sobre R ele depende de Z então se eu não mudar o átomo se eu não mudar o núcleo a um valor constante a zero que é constante massa do elétron é H cortado tudo constante e uma dependência com 1 sobre N ao quadrado então é o valor médio de 1 sobre R que depende que vai proporcional a 1 sobre N ao quadrado então o que acontece se eu aumento o valor de N eu estou diminuindo o valor desta fração e aí o meu 1 sobre R vai ter um valor médio menor o que significa valores médios maiores para R então esta relação aqui a partir do que a gente calculou que eu apresentei até agora e do teorema do virial nos leva a uma relação uma dependência de qual região é mais provável a gente encontrar o valor médio o nosso elétron e a dependência disso com o número N que é aquele número inteiro lá que vem aqui no valor de energia então quanto maior o valor de N mais provável é encontrar o meu elétron mais distante então isso aqui dá origem ao modelo de camadas eletrônicas que a gente viu na química no ensino médio inclusive porque os elétrons KLM é a notação química que o pessoal de atômica eu inclusive utilizamos usando de vez em quando mas equivale a N igual a 1 N igual a 2 N igual a 3 N igual a 4 N igual a 5 N igual a 6 então quanto maior o N menor é o valor do valor médio de 1 sobre R ou seja maior é o R então vou ter distâncias mais prováveis de encontrar aquele elétron mais distantes do núcleo quando eu aumento o valor de N N vai ter infinito só tem 7 camadas é porque não tem outros atos o número de núcleos estáveis com elétrons em volta que a gente descobre até hoje só vai ter 7 camadas mas só por isso N poderia ter infinito inclusive tem vários trabalhos que são feitos tentar excitar elétrons até valores de N igual a 100 igual a coisa assim vou mencionar isso na verdade vou tentar mencionar isso mais verdade estou aproveitando milhões de coisas estou aproveitando um monte de coisas vamos ver se eu consigo cumprir todas mas na verdade os estados existem só não tem átomos que preenchem todas essas possibilidades só agora uma visão geral estou encaminhando já mais para o fim da aula de hoje já menos contas agora mas basicamente nós partimos da equação de Schrodinger escrito aqui novamente por extenso com a função de onda completa aqui nós temos todos os autovalores desculpa as autofunções da nossa função de onda para diferentes valores de N, L e ML já vou ver tem uma pergunta ali sim é possível totalmente possível eu evito fazer isso em uma aula como essa porque não sei todo mundo que está acostumado habituado a usar a notação de direto mas eu mesmo quando dou o curso de física atômica lá na UF eu já vou para a notação de direto o mais rápido possível porque para fazer as contas é muito mais simples mas o átomo de hidrogênio é instável o átomo de não é instável o átomo de hidrogênio é instável ele é muito reativo talvez essa possa ser uma confusão ele é muito reativo então ele não fica solto na natureza assim muito facilmente é porque vamos é só para ter uma coisa assim de notação desculpa de linguajar assim formal agora que eu vi o comentário do Arnaldo no chat só tem sete níveis de energia isso na verdade a tabela periódica cada linha da tabela periódica corresponde a um N diferente mas voltando então ao que o Giovanni perguntou existe uma diferença entre estabilidade e estabilidade 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 é se o átomo ele se desmonta sozinho ou não digamos assim tem núcleos instáveis por exemplo protônio eles decaem radioativamente e mudam a sua configuração jogam partículas fora partículas alfa geralmente viram outro elemento químico e faz isso até chegar em algum elemento químico que seja estável átomos instáveis por exemplo seria se pegasse alguns estados excitados vou trazer uma figura amanhã para falar disso que se autoionizam você joga o átomo para um estado qualquer e nesse estado ele não consegue ficar estável ele acaba jogando elétron fora de alguma forma isso é instável agora ele estar sozinho natureza ou não significa se é muito ou pouco reativo alguns elementos são quase nada reativos os gases nobres não se recombinam com nada outros elementos eles são muito reativos hidrogênio é um deles hidrogênio se liga muito facilmente nós vamos ver o porquê disso quando falamos de moléculas na quarta-feira mas o hidrogênio ele é muito reativo então ele dificilmente você vai encontrar um átomo de hidrogênio solto se ele ficar solto ele vai ser estável mas assim que ele encontrar alguma outra coisa ele vai tentar se recombinar porque energeticamente falando é mais viável ele estar junto com alguma outra coisa do que ficar solto aí ele encontra alguma outra coisa vai para o estado de energia mais baixo joga energia fora e aí se você não der energia para ele fica aí sim num estado de equilíbrio mais fácil naquela situação mas aqui beleza então voltando aqui que são as autofunções do método de hidrogênio são conhecidas a gente consegue quantificar elas e aqui nós temos sabe qual é a cara da função de onda esse diagrama de cores aqui é justamente de probabilidade de onde é mais fácil encontrar o elétron para cada um dos possíveis estados excitados do átomo de hidrogênio você repara que aqui não tem o 1,00 que seria o estado fundamental essa primeira autofunção aqui que é uma esferinha pura e simples mas para cada um dos outros estados tem umas configurações inclusive bonitas aqui de olhar tem umas coisas meio parecem umas flores umas coisas meio umas simetrias bonitas e isso acontece porque para começar a gente falou da dependência da distância ao núcleo com N mas a geometria de cada um desses orbitais tem a dependência com N ou seja tem a dependência com a distância ao núcleo mas também ela tem uma dependência com o momento angular que faz mudanças nessa geometria depende dos harmônicos esféricos os harmônicos esféricos descrevem essas geometrias assim bem aí assim os orbitais S eles tem simetria esférica mas o 1S repara que ele é todo centradinho ali ao redor do núcleo o 2S tem uma probabilidade ao redor do núcleo uma região meio que improvável de encontrar o elétrico depois uma casca esférica uma camada esférica ao redor onde volta a ser provável e mais provável inclusive que o interior aqui os elétrons 2P e essa rotação aqui de químico 1S 2P a gente vai encontrar mais detalhes na aula de amanhã quando eu falar de vários elétrons porque faz mais sentido mas basicamente S é quando L igual a 0 P é quando L igual a 1 e o D é quando L igual a 2 F é quando L igual a 3 então ou seja S, P D, F tem a ver só com o número quântico L é um número referente ao momento angular o alto valor do L2 quando vai aparecer elétrons aqui então 2P ou seja com L igual a 1 ou seja muda a classe de harmônicos esféricos a probabilidade de encontrar os elétrons é maior em umas direções ou regiões do que em outras então muda um pouco a configuração vou mostrar mais uma imagenzinha bonita disso aqui já já claro que é uma ilustração pictória e indo além recuperando lá o nosso modelo de camadas se eu faço a conta para N igual a 1 N igual a 2 N igual a 3 é a função de onda para N igual a 1 N igual a 2 calcula o meu valor médio da posição que me representa a maior probabilidade é aquele valor médio sobre R maior probabilidade de encontrar o elétron em determinada região do espaço eu percebo que para N igual a 1 esse aqui é o gráfico de probabilidade por distância e aqui a distância está em termos de raios de Boh justamente porque para N igual a 1 o valor médio é o próprio raio de Boh então essa constante na verdade vem daí de ser o valor médio onde você encontra o elétron do estado fundamental do hidrogênio o raio médio dele para N igual a 2 repara que o orbital 2S tem aquela regiãozinha ao redor do núcleo aí cai para zero depois sobe e abessa para aquela casca esférica em volta o 2P que tem aqueles lóbulos e aquele tônus já fica em uma região aqui mas a região média somando aqui o 2S e o 2P ou seja para N igual a 2 é alguma coisa entre 3 raios de Boh e 7 raios de Boh para os N igual a 3 faço a mesma coisa para todos os orbitais para N igual a 3 eu acho que 8 raios de Boh e 15 raios de Boh então são faixas realmente distintas praticamente sem superposição do valor médio então essa é a base de novo volta à base das camadas atômicas que a gente usa na química e aqui tem uma representação de todas as possíveis geometrias dos armômetros esféricos para os nossos possíveis os orbitais atômicos os orbitais S que correspondem a L igual a 1 os orbitais P que correspondem a L desculpa S é L igual a 0 perdão para L igual a 0 é só M igual a 0 lembra que o M é restrito entre menos L mais L os armômetros esféricos para os orbitais P é o L igual a 1 aí eu tenho aqui os valores em GM associados menos 1, 0 e mais 1 para D eu tenho L igual a 2 aí eu tenho 5 velocidades por 6, menos 2 menos 1, 0, 1 e 2 e para F menos 3 a mais 3 tem 7 orbitais possíveis geometrias possíveis se a gente pega soma a geometria desses todos aqui soma todos os elétrons aqui e junta a fase integral dá meio que esferas em todos eles também só que cada elétron está numa configuração que não é não tem simetria esférica perdoa Giovanni foi o que é estrange L a esses valores na verdade é aquilo deixa eu voltar aqui um pouquinho e depois eu retorno para cá é isso aqui que quando eu vi aqui o meu N eu defini como sendo L mais o valor máximo possível de K então meu valor máximo possível de K o K vai de 1 até um valor qualquer meu K máximo onde eu trunquei a minha série se eu trunquei a minha série em 1 eu tenho um valor mínimo para o N o N não pode ser menor do que L mais 1 porque pelo menos um termo daquela série eu tenho que ter se eu tiver mais termos eu tenho valores além maiores mas o mínimo é esse L mais 1 aqui ou seja se o N mínimo é igual a L mais 1 se eu invir se eu vou inverter isso aqui eu tenho na verdade que meu L máximo para cada valor de N é N menos 1 se meu N é igual a 2 meu L pode ser 0 ou 1 porque não posso passar desse valor aqui a outra pergunta foi as geometrias orbitais e PDR são válidas para todos os átomos todos os átomos isso aqui você vai ter você pode ter orbitais distorcidos em algum momento mas a gente vai discutir um pouco sobre isso ainda quando chegarmos para muitos elétrons amanhã na verdade a geometria dos orbitais vem dos hormônios esféricos então em princípio é meio que pura para todos eles para todos eles é uma aproximação é mas a gente vai discutir a validade dessa aproximação amanhã é uma aproximação boa na verdade mas aqui são os orbitais puros cristalinos são do átomo hidrogênico sem interferência de nada externo ok e aí por fim mencionar aqui então só um resumo dos quatro números quânticos o número quântico principal N vem da nossa resolver a equação de Schillinger para o átomo de hidrogênico o átomo de um elétron basicamente nós temos o número quântico orbital L que vem do L2 e influencia a energia isso vai ser assunto de amanhã os orbitais diferentes 1S o 2S o 2P tem valores de energia diferentes porque quando aquela história do potencial o potencial efetivo depende de L e essa dependência com L muda os altos valores de energia então o L interfere também nos valores de energia de cada orbital eletrônico e nós temos ainda o número quântico magnético que a gente chama esse M que vem do operador da concorrente do operador Z que está relacionada com L2 também está lá nos harmônios esféricos e temos ainda um último que eu não mencionei aqui porque não era importante ainda para a gente que a gente está lidando com um elétron só que é o número quântico de spin que cada elétron pode ter mais meio ou menos meio e aí isso aqui também pode contribuir para os nossos orbitais eletrônicos como vai depender do princípio de exclusão de Paulo e nós vamos discutir ele amanhã aí agora sim eu tenho aqui um outro vamos lá quando eu fizer um calco de espalhamento por exemplo eu fizer um L máximo pequeno normalmente vai ter o acolhimento tripleto sim e bom vou discutindo um pouco isso também mas discutir isso por conta dos bom primeiro dos acoplamentos de spin que como spin é mais meio menos meio apenas quando você junta mais elétrons vai ter configurações que geralmente você consegue aproximar para tripleto e porque é o mais fácil da gente é o que a gente consegue fazer basicamente mas isso aí vai ser tudo assunto da aula de amanhã se alguém tiver obviamente mais perguntas ou comentários por favor façam mas porque agora assim para esses últimos 10 minutos o máximo até aqui são algumas curiosidades de que mesmo esse modelinho simples ou seja até agora coisa de apenas o elétron no campo central e as restrições que isso acaba gerando por conta da discussão dos limites que a gente fez e cálculo da energia ele também é bom para descrever algumas coisas que são uns átomos meio exóticos assim quando falar de átomos exóticos não são os isótopos do hidrogênio o hidrogênio com o isótopo mais abundante ou prótion que é um nome horroroso umas pessoas chamam assim de vez em quando que é um próton com elétron em volta que é o átomo de hidrogênio que a gente encontra natureza abundante claro que tem espinha sim claro que tem não vamos lá o espinha é uma coisa mais complicadinha mesmo assim eu vou fugir dessas perguntas na verdade só para não gastar muito tempo mas na verdade o espinha é uma propriedade intrínseca de partículas elementares temos que o o próton sim tem espinha o espinha do próton tem a ver inclusive com os quarks que o compõem e originalmente interpretou como uma coisa de um giro do partitocismo como um movimento de rotação da partícula mas não não tem nada a ver com isso inclusive as notações que a gente tem de pra cima e pra baixo é puramente convenção para os altos valores mais ou menos no caso do elétron mais meio ou menos meio então inclusive você tem classes de partículas que são os férmions ou os bósons eu vou entrar um pouquinho mais detalhe sobre isso amanhã mas os férmions na verdade são os que tem partículas são os que tem o spin sem inteiro então para esse tipo de partículas aí vale para a discursão de paulino mas o spin é uma propriedade intrínseca tipo só carga o que é carga a gente está acostumado a lidar com carga porque tem uma interpretação física que é uma propriedade da partícula que é afetada e se alinha com campos magnéticos dependendo de como é aplicado e a questão matemática na verdade sim matemática a gente introduziu ele matematicamente porque precisava dar conta disso porque experimentos foram feitos não sei se você já viu os experimentos que mostrava que quando submetido a um campo magnético intenso você tinha átomos neutros de hélio em particular sendo divididos metade é para cima e metade é para baixo porque isso ela não desculpa o hidrogênio porque metade é para cima e metade é para baixo e aí você desviava você desviava a direção que essa partícula estava andando por conta era um íon gélio já não lembro mas ou um feixe elétrico qualquer mas você era afetado pelo campo magnético então eram separados pelo campo magnético muito estranho mas enfim eu tento trazer alguma coisa em espinha amanhã para falar dos espinhos elétricos porque já precisa falar um pouco deles mas nós temos aqui então o hidrogênio a mais abundante natureza seria esse prótion nós temos ainda o deutério e o trítio que seriam isótopos do hidrogênio ou seja é o núcleo de hidrogênio com um nêutron a mais dá o deutério dois nêutrons a mais dá o trítio esse aqui trítio já é instável naturalmente eventualmente ele joga um nêutron fora isso aqui não são átomos exóticos átomos exóticos são outras coisas então eu vou pegar aqui o que a gente achou dos valores de energia menos z2 sobre n2 r infinito r infinito esse conjunto de constantes aqui com a massa do elétron eu vou pensar num sistema diferente o positrônio o que é o positrônio o positrônio em vez de ter um próton e um elétron é um pósitron e um elétron o que é o pósitron é a antipartícula do elétron ela tem todas as propriedades iguais do elétron só que a carga é trocada então ele tem a mesma massa do elétron em vez essa é uma aproximação que a gente fez de comer para baixo tapete aqui supôs o núcleo fixo a massa do núcleo é tão mais pesada que a massa do elétron que o elétron se mover mudar sua posição não interfere na massa do núcleo o centro de massa está todo concentrado no núcleo no caso do positrônio isso não é verdade o positrônio é um sistema extremamente esquisito sobre amaranhamento não pretendia mas posso comentar assim quando falarmos de alguma coisa posso mencionar alguns aspectos se alguém tiver bom obviamente você tem interesse você não teria perguntado mas eu posso pincelar então em algum momento sim não está nos meus planos porque já é um pouco mais além mas eu posso posso incluir em algum momento sim vou tentar mas enfim o positrônio como eu falei é um positrônio elétron então não tem porque um ficar parado e outro girando em volta estático na verdade o que acontece no positrônio é que as duas massas são iguais a massa reduzida do meu sistema é basicamente m sobre 2 e fica os dois girando em torno do centro de massa de massa parada aqui no meio isso é muito estranho claro que se os dois se encontram eles se aniquilam mas durante eles podem funcionar dessa forma e se você substitui então o raio de Bohr em vez da massa do elétron pela massa reduzida desse sistema ou seja o núcleo tem mais massa infinita então os dois partículas estão se movendo então o meu raio dessa massa reduzida se eu substituo o meu m por mi aqui ou seja m por m sobre 2 é o meu raio desse sistema com a massa reduzida me dá duas vezes o raio do sistema original e substituindo aqui embaixo também a minha energia desse sistema aqui dá metade da energia original já que agora em vez do m eu tenho o mi e o mi é o m sobre 2 ou seja metade da energia de Redberg para o nosso hidrogênio isso dava 13,6 eletron volts para o nosso positrônio dá 6,8 eletron volts e isso na verdade é a energia de ionização dos dois sistemas a gente pode realmente se a gente fornece 13,6 eletron volts a gente tira o elétron do estado ligado ou seja vai para o estado da energia zero ou mais e aí o elétron não fica mais ligado ao próton ou seja eles se separam e no caso o positivo é a mesma coisa se a gente fornece 6,8 eletron volts certinho os dois se separam também ou seja super simples dá conta de um sistema até um pouco mais complicados esquisitos do que o nosso núcleo fixo com elétron em volta e só para concluir mas outros termos esquisitos o muon é uma partícula que também tem carga negativa mas é bem mais pesada que o elétron apenas repeti as relações que eu vou bater no último slide a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron a massa do é zero quilo se eles interagirem fortemente enquanto eles estão girando ali um em torno do outro eles têm um estado de equilíbrio no qual eles ainda não estão se aniquilando se eles se aproximarem mais eles se aniquilam e liberam energia estão uma certa distância do outro ali um angstrom de distância que é o raio do nosso sistema é mais dois angstrom porque o raio do sistema é por relação ao centro de massa então os dois estão separados dois angstrom mais ou menos e aí não é o suficiente para os dois realmente se aniquilarem tem que estar mais perto para isso e penso que dois angstroms é maior do que a distância entre núcleos de várias moléculas inclusive uma coisa grande para as dimensões atômicas ali e a massa do muro é 207 vezes a massa do elétron é uma partícula de carga negativa só que 207 vezes mais pesada que o elétron aí a gente pode fazer a continha aqui do nosso aqui é só a continha do nosso nossa massa reduzida aí fazer a mesma coisa do anterior o raio desse sistema é agora dois milhantes de dez menos treze metros ou seja enquanto um era meio angstrom ou seja da ordem de dez menos dez esse aqui da ordem de dez menos treze isso é muito muito mais compacto e a energia já é muito muito maior também dois e meio kevich ou seja kilo elétron volt e aí só para deixar aqui um chamarisco uma coisa interessante mas eu não vou explicar isso aqui agora vou só jogar aqui para terminar a aula a ideia disso aqui que aí moléculas de hidrogênios muônicos com muons aqui no meio são formadas para com essas energias altíssimas e com essas dimensões tão pequenas para praticamente tunelar através do núcleo muon pode tunelar através do núcleo rompendo o núcleo formando quebrando o núcleo desses átomos aqui dos trítios e deutérios com muon em volta e aí essas fusões nucleares podem ser fontes candidatos a conseguir ter reatores de energia produzir energia através da fusão então tem gente trabalhando com essa junção de trítios e deutérios com muons em volta por conta dessas dimensões aqui de tanto energia de energia suficiente para tunelar quanto em dimensões o raio é pequeno o suficiente para realmente atravessar o núcleo e quebrá-lo quando transferir essa energia viagem é mas funciona o processo as pessoas tentam tornar isso eficiente para fazer reatores de fusão então isso de novo essas últimas lives que não são só curiosidades mesmo o que eu quero que fique agora para a aula de amanhã é essa ideia da formulação que a gente fez até agora e amanhã quando incluirmos mais elétrons as complicações que isso traz e as consequências para a descrição ainda que qualitativa conceitual do átomo e com isso por hoje eu paro aqui porque já deu seis horas obrigado professor queria agradecer em nome dos alunos do CBPF e é isso até amanhã então para todos pessoal boa noite até amanhã e qualquer coisa estou à disposição Lucas professor obrigado estou encerrando a sessão nos falamos amanhã ok perfeito abraço tchau tchau boa noite tchau 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 tchau